Oi gente, tudo bem com vocês? Bagaceira chique começando, estou empolgadíssima, então já vou avisar pra vocês, vocês tem que ativar o sininho, deixar seus comentários, compartilhar com os amigos, que hoje o programa vai bombar, aliás tem duas pessoas aqui que eu amo de paixão, dois hilários, então a gente vai se divertir, mas antes eu quero saber uma coisa de vocês, vocês também são tipo super indecisos? Até assim no mercado eu gasto um tempão escolhendo tudo, sabe, mas quando o assunto é saúde bucal, daí eu realmente quero ter todas as vantagens, eu escolho sempre com o gasto total 12 carvão ativado, que branqueia os meus dentes enquanto limpa e protege também, além né, de proporcionar até 12 horas de proteção contra bactérias que causam mau alta, bafo, cálcio, dentes mais brancos ou mais protegidos? Eu escolho os dois, é claro. E hoje no Bagaceira Chique, quem tá aqui comigo? Mirela, Mirela, vou te falar, tô vendo aqui, não tô acreditando que vocês estão vindo aqui, sabia, porque eu tava com uma saudade de Mirela e Ceará, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. É bom que todo mundo hoje tem um sorriso bonito, olha isso. Obrigado, e eu uso esse colgato que você falou, viu? Pode ficar branquinho, né? É, mas não manda lá pra casa só isso não, viu? Manda presente todo. Porque eu uso mesmo, há muito tempo. É bom mesmo, eu uso em casa também. Eu tiro a manchas de café, de vinho, tem o Glow também, né? Olha, ele tá... É, o Glow, é, você vai na farmácia ver as novidades, ajuda. Ele é bom de fazer comprinhas? Não, eu sou o que compro mesmo. Ela que compra, ele só elogia mesmo. Ele só elogia mesmo. Não, eu compro quando eu sei o que eu quero comprar, mas a Mirela, ela que vai fazer as compras, assim. Ela faz tudo. Às vezes ela tá viajando, aí eu lembro que falta alguma coisa e eu vou, mas ela, mesmo não gostando, ela vai. Será, como é que foi a infância, a sua infância? Você já era meio aparecido desde criança? Nunca, nunca fui aparecido. Eu sempre fui uma criança, o contrário do que eu fui na televisão, né? Eu era muito tímido, eu sempre fui tímido, era aquela criança introspectiva, que sofria bullying, né? Porque eu fui fazer bullying com você, por quê? Porque eu era muito magro, porque eu era tímido, porque eu usava aquele aparelho. Na época eu usava muito aparelho na escola, né? Que aparelho, gente? Aparelho, menina que não tinha pescoço, menino que não tinha pescoço, que é uma coisa normal no Ceará, né? O cearista tem pescoço, é que tá embutido. É um pescoço retrato, tem que apertar aqui pra sair o pescoço. Mas naquela época as crianças usavam bota ortopédica. Eu usei isso. Eu usei também. Eu usei também. Todo mundo tinha um petólogo, será? É, as crianças usavam aquele alongador de pescoço que era um aparelho. O que que é isso? E eu usei um pro peito, porque o meu peito, ele é fundo, que chama pectus scavatum, que é um peito que parece uma caçapa de bilhar. E eu usava um aparelho de alumínio, um regulagem, um acuchuado. Tipo colete. Tipo coisado de lipo. Tipo um sutiã, só que com um negócio aqui na frente, um acuchuado e dois aqui na escápula, nas escápulas, né? Certo. E aí regulava. Eu tinha que usar aquilo ou por dentro da camisa da escola ou por fora. E tinha que dormir. Não. Pra corrigir, porque no crescimento... E dava certo? Aí eu usei, mas imagina no Ceará a 40 graus usar aquilo. E eu fiquei usando. Aí falaram, ah, olha só, tá usando o sutiã da irmã dele, do Robocop, o peito de coice de cavalo. Era muito magro, não era muito magro. Meu pijama só tinha uma listra. Então era magro, magro, magro. Só via bule, cabeçudo. E ali aquilo foi me fazendo mal. A criança, a molecada, queria me pegar na saída da escola. Nessa primeira fase da vida, não tinha jeito pra ser humorista. Não rolou. Não rolou. Só com 14, 15 anos, que eu repeti a quinta série duas vezes por causa disso, da timidez, da introspecção. Aí eu fui pra um colégio fazer um curso técnico de tornearia mecânica, o SENAI, que é um curso muito famoso. E lá eu descobri. Porque era uma escola onde eu chegava de manhã, fazia a parte teórica, almoçava, e à tarde ia fazer a parte prática. Aí no final de semana, tinha as peças da escola, aí eu passei a apresentar, passei a imitar os professores. E ali nasceu a vontade de ser humorista. E começou com a imitação. Qual foi a primeira? Olha, eu comecei em 1989. Eu comecei a imitar políticos na época. Então, eu tinha um... É muito antigo, gente. Eu tô com 50 anos, até muito antigo. Eu tinha, nessa época, 15 pra 16 anos. Eu comecei imitando, naquela época, Maluf, Jânio Quadro, aí fiz Pelé, Silvio Santos. Eu comecei me inspirando muito. E muita gente aqui de São Paulo. Ciro Jateni, que era um grande imitador da Jovem Pan. Serginho Leite, que já faleceu. O João Kleber, pra quem não sabe, o João Kleber começou na Jovem Pan, muito moleque. E foi pra Globo. Ele era um grande imitador. Hoje ele não faz mais, é um grande apresentador. Hoje ele é bom. Tom Cavalcante, que é da minha terra. Eu vi muita gente no Faustão ali. Aquilo me inspirou a imitar. Tanto a vozes faladas como cantadas. E foi assim que eu comecei. Então, você acha que, de repente, o bullying até te ajudou, né? Me ajudou. Por isso que eu falo pra minha filha. Eu já sacaneio com ela em casa, pra ela estar preparada pro bullying na escola. É, mas hoje em dia o povo tá mais alerta, né? Mais atento a isso. É, mas o bullying só me fez crescer. Porque não dá pra você comparar. Tem gente que pega isso e se encolhe. Pô, ah, eu não sou nada. Minha vida acabou pelo contrário. Quando eu entendi que aquilo foi o combustível pra eu não desistir, a vontade de querer vencer, o perfeccionismo de querer fazer o melhor, foi aí que eu comecei a aparecer. E a sorte sempre me acompanhou. Sim, eu também sou sortuda, viu? Eu digo que a sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu sou sempre. E ela é um mérito também. Pra você receber a sorte, tem que ser generoso, saber dividir, saber compartilhar. Eu acho, na verdade. Porque eu vejo que as pessoas egoístas são as pessoas... Trava a energia. É, trava a energia. Quando você... Você é Luciana Gimenez. Poxa, você tá aqui no teu podcast pra ouvir as pessoas. Aqui é uma troca de experiência. Então, eu aprendo muito ouvindo o que você vai falar agora, o que ela vai falar. E por isso que a gente também tá com um podcast aqui em breve com o pessoal da Farol. Eu vou falar depois disso. Mas é isso. Se me deixar falar aqui, eu falo pra caramba. Ele não para nunca mais. Mas é bom ele falar. Porque outro dia falaram que eu falava em cima dos convidados. Não falo, não. Os convidados podem falar. É que, de repente, às vezes, você tem que ter um tempo, né? Você é comunicadora. Determinado. E como eu quero voltar pra televisão, quero ter o meu programa, quero apresentar um programa com a minha turma. E eu tô, a hora e pouco, fora da TV, eu tô sentindo essa necessidade de botar pra fora. É muito ruim, né? Pra você ficar aguardando. Televisão é bom. A gente acostuma. É, muito legal. Muito legal. Podcast é uma coisa bacana. Eu comecei também no rádio, né? Em 94. E eu lembro a tua primeira vez que você pegou o microfone. Ele lembra a minha primeira vez. Hebe Camargo. Você tava na Hebe Camargo. Ela falou assim, você quer ser apresentadora? Aí ela falou, quero. Aí ela, então pega aqui, vai entrevistar. Nossa, eu quase morri. Não é verdade isso? É isso. Eu quase morri. Anos 2000. Não, e a besta, besta eu, né? Fui lá, fui entrevistar a única pessoa que aparecia que não ia falar um nada. Oi, tudo bem? Peguei a pessoa mais muda da... Eu falei, nossa. Eu lembro disso, você acredita? Fiquei mal de medo. Mas eu fui. Fui. A gente tem que se jogar. Gente, eu lembro de cada coisa. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ele é memória boa pra tudo ou é só pra... Eu tô com memória boa. Ele tem memória boa. Sempre tive. Só que eu comprei remédio pra memória e esqueci de tomar. Eu ia falar, toma um remedinho. Não, mas eu tô tomando remédio agora, há um ano. Tá controlado, então. É porque eu tive um delay com as tristezas que aconteceram na minha vida. Porque minha mãe faleceu. Não foi de Covid em 2020. Meu pai faleceu em 2021. E eu vim ter ano passado, 2022, uma certa angústia, uma tristeza. Eu nunca tive depressão. Mas os humoristas, em sua maioria, a maioria tem um pouco de olhar triste. Dizem que é triste. Por que será? Porque talvez a missão do humorista seja levar alegria pros outros, mas se recolher, né? E quando você faz um show, por exemplo, tá no palco. Ao mesmo tempo que você tem todo mundo, quando você chega no hotel, é só você e o seu quarto. Entendeu? E a maioria, eu já observei, tem essa tristeza no olhar. Dizem que palhaço, às vezes, é triste, né? Palhaço é triste. Ai, que tristeza. Não fala que eu vou chorar. Vou pra Mirela, então eu não quero chorar. E você, Mirela? Quando você era criancinha bonitinha, fofinha? Eu sempre fui muito aparecidinha. Ah, ela é diferente também. É, eu sempre fui muito aparecidinha. Com três anos, eu pedi pra minha mãe pra trabalhar como modelo. Três? Três anos. Eu fiz o meu primeiro comercial em Floripa. Três anos é meio nova, né? É, três anos, mas eu sempre quis. Eu quero aparecer. Aí, eu fiz o meu primeiro comercial com três anos. E aí, não parei mais, assim. Fiquei direto. Era Paquita? Eu gostava de ser Paquita. Ai, meu sonho era ser Paquita. Ah, sabia que ela ia ficar. Você nunca conseguiu. Você tá com o teu... O dente sujo, né? É, tem. Aham. Sai, né? Ah, tá. Não. Não, passando aqui. É ele? É. É o batom... Tem colgate aí? Tem, tem que limpar. Não, o colgate, será que... Não, mas tem isso lá que é legal, porque aí mostra que o batom é bom pra caramba. Pra pintar a parede. E não sai. Saiu agora. Saiu, bora. E aí, você, tipo, começou a fazer os comerciais? Meu sonho era ser Paquita, mas eu não consegui. Não quiseram você? Não, eu nunca cheguei nem fazer o teste, né? Porque eu tinha que ir pro Rio de Janeiro pra fazer o teste. Complicado aquilo. Era trabalhoso aquilo. Claro. Aquele negócio, as meninas trabalhavam pra caramba. Bom, então você começou a ser modelo com três anos. Eu fui. Sempre soube o que queria? Sempre. Não sofria bullying? Ah, sofri já no colégio. É que antigamente, eu acho que isso era meio que normal, né? Todo mundo sofreu algum bullying. Eu era porque era alta. Só que hoje em dia, eu falo que era bullying. Mas porque, na verdade, não tinha essa palavra bullying. Hoje em dia, tudo tá muito americanizado. Deixa pra você que fala bem inglês. Aliás, você fala quantas línguas? Cinco, quatro, cinco. Tá vendo? Pra você. Mas, assim, hoje em dia, tudo a gente pega referência de nomes americanos. A gente tem que valorizar também a nossa língua. Não é porque eu não falo inglês. Mas, na época, era sacanear com a pessoa. É isso. Que eu ensino a minha filha a se defender. Eu falo, olha, não começa a briga com ninguém. Mas, assim, se alguém ficar te sacaneando na escola e a professora não fizer nada, a diretora não fizer nada, aprende a se defender. Sim. Como? Ainda mais agora que você, né? A menina empoderada, né? Ah, bonitinho. Se defender. Assim, se ela falou outro dia, o menino falou assim, papai, o menino me deu um tapa na cara. Do nada, do nada. O que é que eu faço? Dá um chute no saco dele. Ela deu? Aí, qualquer psicólogo... Vai dizer, não. Eu não quero que ela faça. Não, as crianças não fazem, sabia? Não, eu falo assim pra ela, filha, você não tem que nunca bater em ninguém. Mas você tem que aprender a se defender, segurar a mão dele. Isso. Chamar a professora, porque senão você vai virar saco de pancada e vão fazer o que fazia com seu pai. Final da aula, eu tinha que sair dez minutos mais cedo, porque senão eu tava me esperando lá fora pra brigar. Três, quatro, cinco. E vira o bullying, né? E a criança daqui a pouco não quer mais ir pro colégio. Porque aquela bate em ninguém é uma menina amorosa, carinhosa. Não, e nem vai. Mesmo que você fala uma batida, não bate. Mas tem que ensinar a criança a se defender. Sim. A criança não pode chegar e a professora deixar, dar um tapa na cara da menina. Não rola isso. Chutar a canela e a professora não fazer nada. Então, eu converso muito com ela. Aprenda a se defender. É isso. A se impor. Ó, não faça mais isso comigo. E você é daqueles pais babão, né? Eu sou um pai babão, porque eu fui pai aos 41, do segundo tempo, né? Quase pai e avô, né? Pavô. Pai e avô. E a Mirella foi muito generosa comigo, como sempre. É uma mulher muito legal. Ela pensou em mim. Eu nunca pedi pra ela me dar um filho ou uma filha. Ela pensou assim, não. Ele, daqui a pouco, vai ter 50 anos, né? Hoje a gente tem uma diferença de 10 anos. De 10 anos. Gente, mas os homens estão tendo filho com 80, né? É, não. Tudo bem. Mas eu falo pela questão, tipo, às vezes não pode ter tanto pique. Não dá pra ter o pai de andador, morrer atrás da filha. Não é mais assim, né? Não, tem. Obviamente tem, mas a gente nunca sabe, né? Não, eu vou falar. Eles com 80 não estão com andador, não. Sinto muito lhe dizer. Hoje em dia o povo tá animado. É, mas a gente nunca sabe, né? Ela achou que você ia estar. Pois é, mas ela foi legal também. O que a mulher, ela escolhe o marido dela, a mulher escolhe o pai do filho dela. Sim. Eu me sinto lisonjeado porque minha mulher me escolheu pra ser o marido dela, escolheu pra ser o pai da nossa filha. Então, é difícil você ter essa oportunidade, assim, né? Tipo, eu já tinha passado por um relacionamento, uma união estável, então eu não tava querendo me relacionar sério na época. E ela veio e me provou o contrário. Uma grande mulher, uma grande parceira, uma grande mãe, né? E aí isso foi muito bacana pra mim. Me fez crescer. É que você pergunta, mas vocês não brigam? A gente briga. Todo mundo, né? Desconfie do casal que não briga. O casal que não briga, que tá tudo certinho, é aquele casal que chega no jantar... Quando dá briga, você para. E cada um fica aqui no celular, ó. Fica aqui no celular. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Não, tô perguntando aqui pelo WhatsApp, porque fica conversando pelo WhatsApp. É difícil isso, né? As pessoas não conversam mais. Todo casal discute, e eu acho que é legal, eu acho que é bacana. A gente já tá fazendo o quê? Dez? Não, legal, bacana, discutir. Não, não, não. Não acontece. Fala mesmo, né? Chegando às vias de fato. Quem nunca fala uma coisa, nem depois se arrependeu? Eu acho que... Você tem que... Dê aquela pergunta, você quer ser feliz ou ter razão? Ah, isso é uma boa pergunta pra Marisa. Eu quero ter razão. Não, eu quero ser feliz. Mirella, me conta. Fiquei até com medo dela. Eu quero os dois. E me conta as discussões em casa. Ele é calminho ou quem que é mais inflamado? Não. É porque nós somos... Ele é bem agitado e eu também sou. É, eu fiquei sabendo, eles são super agitados. É. Mas ele é mais ainda, ele consegue superar. Não, isso porque eu tô tomando esse remédio que eu falei no ano passado, até já aumentou a dose. Mas eu entendo isso. Porque na época que eu fazia o Pânico lá na Rede TV, a gente foi obrigado a pensar muito rápido. E muitas vezes o pensamento, ele vem mais rápido do que a fala. Óbvio. Porque a gente gravava a porta de festa, no começo não tinha roteiro. Então a gente pegava uma pessoa que eu nem sabia quem era, da novela tal, tava começando, da malhação, e eu fazia qualquer pergunta. E na deixa da resposta dele... Aí você já se tocava quem era. Eu tinha que fazer uma piada em cima de qualquer resposta dele. Então isso me ajudou a trabalhar a mente. Só que, consequentemente, a gente vai ficando o quê? Falando mais rápido, né? Tem gente que fala muito devagar. Nossa, eu não aguento. Olha, Caetano Veloso, fala muito devagar. Né? Aquela coisa devagar. E tem gente que fala com muita reticência. O nosso trabalho tem que... Pô, eu durmo. Eu também. Eu prefiro que fale... É, eu também. No pique. Nossa, não dá. Se as pessoas muito devagar, eu até... Imagina uma palestra. Ela também fica agoniada. Eu vou pegar o telefone, olhar, fazer compras. Não dá, gente. Eu também fico agoniada. Fico agoniada. Bom, então vocês são super agitados. Eu fiquei sabendo que você é inimiga do fim também. Sou. Quem passou essa dica, hein? Gente, minha fórmula tá terrível. Então vocês fazem festinha? Também, porque você é? Então... Também. Também. Não, então, eu até sou dependendo do fim, né? Se o negócio tá animado, eu sou super inimiga do fim. Eu também. Mas pra mim, animar tem que estar bem animado. Porque a gente já viu tanta coisa, então tem que ser um negócio bem organizado pra animar. É, não. A gente faz mais festas em casa, assim. Festas, não, né? Tipo, a gente recebe os amigos em casa ou a gente sempre vai pra casa de amigos, então... Chega um momento que a gente não sai muito. Eu tenho um pouco de preguiça. É muito bom ficar em casa e poste em casa. É gostoso demais. E os valores, os sonhos, vão mudando também quando você vai ficando mais velho. Sim. Quando você é mais jovem... Acho que é mais um momento da vida. É mais um momento da vida. Você quer estar com a tua família, quer fazer viagens, quer curtir o momento. Sim. Quando você é mais jovem, não. Você tem outro pensamento. É, eu acho que é um momento... E tem mais energia também, né? É, não, e também é um momento que você está vivendo. Você está com a tua filha, com a tua esposa, tem todo um momento diferente. Também, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu vou sair, vou ficar até o final e amanhã eu tenho que ir pra academia. É uma que eu sempre penso, gente. Vamos destruir. Hoje, amanhã, a academia me grita. A academia da Mirela, às vezes, é levantamento de copo. Por isso que ela tem o bíceps, que ela vai aqui, ó. É isso mesmo, Mirela? Ela gosta de uma cerveja. Não, eu gosto. E aí, como eu sou inimiga do fim, eu vou e fico sentada doze, treze, quatorze horas bebendo e conversando com os amigos. É isso mesmo? Ela aguenta? E aí, a Mirela tem uma coisa que é diferente de mim. Eu gosto de uma cerveja, outra bebida alcoólica, mas só que eu como bem antes e fico bebendo com água. Não só vinho, qualquer bebida alcoólica, água, água, água. Certo. E ela não toma, porque ela fala que água enferruja. Ela não toma água. Tem que ser no final pra mim. Aí ela... Aí eu como. E aí, quando ela acaba de beber e que vai dormir, toma um banho, ela acorda querendo comer comida. Almoço no café da manhã. Tudo, amor. Tudo que tiver. Calma, ela dormiu umas quatro, cinco horas da manhã cansada, foi dormir. Acorda dez. Tá. Acorda dez. E eu acordo cedo ainda. Tá. E aí ela não quer tomar um café da manhã. Eu preciso de um café. Eu também. Um suco de lágrimas. Eu também. Um brunch, uma coisinha meio café da manhã. Ela fala assim, que foi que teve ontem? Ela teve... Piru. Uma massa. Piru. Ela quer. Ela quer. Teve uma lasanha. Mas por que, gente? Porque é dela. Porque eu sinto fome. Uma fome absurda. Ela não pode comer um omelete, um... Ah, mas aí não vai matar a minha fome. Ô, Luciana, na gravidez... Tudo que tem na frente. Na gravidez da nossa pequena, que tá ali, a Valentina, ela aumentou 30 quilos. Eu também. Mas você comia muito também. Você aumentou 30 quilos? Não. Mas é comida? Eu comia nada. 30 quilos, eu não sei como que é. Ela comeu junk food, tudo sem imaginar. Eu nem comi tanto, mas engordei 30 também. Não, eu comi mesmo. Eu comi muito. Nossa, enrolava. Enrolava. Eu falava assim, bora, amor, vem comigo. Vem rolando. Isso é bem alta, né? Nossa. Isso é muito alta, né? E você engordou junto? Engordei 15 quilos. Ah, então. Isso é bom, né? De amizade. Depende porque eu sou a minha genética, né? Se é que eu tenho genética. A gente que tem essa canelinha, eu tenho uma perna igual de caranguejo. Tem carne, mas é por dentro. É fininha, perda, fina. Sabe, canelinha? Canela, joelho de canela, é uma coisa só. Eu sei. Se eu levar uma picada de uma abelha, a fratura é exposta. Não, é uma coisa só, é uma coisa só. É muito fininha a perna. E aí, o cara que é magro, que tá me vendo agora aqui, o cara que é magro, jovem, ou da minha idade, ele sabe que a gente, homem, quando engorda, fica aquela barriga de, sabe, insulínica. Sim. Só vem barriga e vem o pelicano, aqui o dragão de Komodo. Sabe, eu sou um cara bom de papo. Eu tô mais pesado. É um baiacu, né? Eu aumentei cinco quilos. Coitada dela, meu marido é um baiacu. Não, tem que fazer uma lipo. Um amigo meu fez uma lipo, você sabe quanto ele perdeu? 15 mil, voltou tudo. Não, mas assim, eu já fiz lipo em 2003. Em que lugar, gente? Porque eu treinava no... Perdeu quanto? Perdeu. Boa, boa, Mirela. Não, mas assim, eu perdifiquei bem porque eu treinava muito, era muito jovem. Você fez aquela lipo de banha? Não, isso aí foi. Isso aqui é coisa moderna que eu tô fazendo agora, né? É, gominho de banha. É, mas isso aí é gominho de banha, não é músculo, né? Mas fica bom. Fica bom? Não sei. Sei lá também. Tem que ver pra crer, eu não vi ainda ninguém. Mas na época eu fiz porque eu treinava muito, aí eu falava, caramba, eu tô seco no braço, veia saltada, e aquela lombada... Grávida. Aquela... Sabe gordura de galinha caipira que fica grudada no osso? Não saía. E aí por isso eu fiz em 2004, mais ou menos 19 anos atrás. Foi bom. Gastou quanto, como diz a melhor? Na época foi um preço bom, né? Não foi... Na época era barato, hoje é que é caro. Mas é isso, é estar feliz, acho que chega um momento também que tá todo mundo mentindo muito na internet. Olha! Usando filtro pra deixar a barriga trincada, porra. Um homem que não tem barriga não tem história, Brasil. Eu acho que, assim, homem também, não precisa ser essa coisa muito seradinha também, né? Muito metro sexual, né? Não, cada um faz como quer, mas eu acho que homem, né? Homem tem que ser homem. É, isso é bom. Agora o cara ficar disputando secador de cabelo, espelho com a esposa, porra, não é legal? Deixa a mulher ser estrela. Deixa a mulher chegar e chegar. Eu acho também. Homem é muito fácil, é a camiseta preta, azul, calça, jeans, tênis, vai numa festa, é o mesmo terno, é o mesmo smoke. Acho impressionante, seu homem é muito mais fácil. É muito bom. Quando vocês viajam, quantas malas você leva? Fora a Mirella, é... Não, não é verdade. Ela uma... Não, eu sou um cara tão prático, assim, que eu prefiro, às vezes, falar, amor, vou levar pouca roupa dependendo do lugar, posso colocar na sua mala? Para. É, porque ele quer na minha mala. Mas não enfia na minha mala nunca. Eu falo pra ele, eu fico brigando, eu falo assim, pô, tu quer colocar na minha mala? Porque eu já tô cheia aqui, a mala já tá lotada. Eu falo assim, deixa eu colocar no seu contêiner, só essa mala. Ela deixa? Aí ela não deixa. Aí eu levo uma mala, porque assim, as pessoas às vezes viajam com muita roupa, né? Eu. Não, até porque lá, tipo, o aeroporto tem um bom peso certo da mala. E aí é bom quando você sai pra uma viagem, o frio. Você tem que ver lá a temperatura, quase os dias. Ah, mas às vezes dá errado a temperatura. Mas levar um contêiner daquele, quem vai levar o marido? Não, é assim não. É um avião que vai levar. Porque eu carrego. Não. Mas é, pô. Eu carrego. E assim, a coisa mais constrangedora em aeroporto é quando pedem pra abrir tua mala. Nossa, é horrível. Porque você volta de viagem. Nossa, é pior quando você tá indo e pede pra tirar as coisas pra fazer aquele peso igual. Você abre, pá! Nossa, aí você olha pra trás. Pra dividir a mala. E eu arrumo a minha mala direitinho pra voltar e quando eu chego, a primeira coisa quando eu chego de viagem, eu pego a minha mala, vou lá no quarto, abro a minha mala e já desfaço a mala. Todo mundo, não? Mas tem gente que não. Faz o quê? Porque tem gente que demora pra desarrumar a mala. Ai, eu odeio. Eu odeio fazer mala pra viajar. Eu odeio fazer e desarrumar mala. Nossa, eu tenho os santos que me ajudam que fazem desfazem porque eu começo a chorar. Ai. Dá um desespero? Não dá um desespero? Eu odeio, odeio. Eu não sei por quê, mas eu tenho uma certa ansiedade na hora de... Eu acho que você começa a ter um desprendimento pra fazer mala porque você não pode levar tudo o que você quer. Então dá uma certa ansiedade. E a gente sempre acha que dá pra colocar mais um negocinho. Ah, isso aqui não vai pesar. Mas você, mulher, você já sabe o que vai funcionar. Aí você vai falar Ah, eu não tenho nada pra levar. E vai lá, tá cheio. Dá pra vender ali na 25 de março tudo. Porque o guarda-roupa tá cheio. Ah, eu não tenho nada. Não, mas você nunca sabe como é que vai... O que você vai querer usar. É. Mas se você vai pra um lugar quente, não tem erro. E chega na viagem e sempre usa a mesma coisa. Nossa, me enfala. Eu agora fui na Europa a mesma saia. Essa aí chegou a voltar com buraco. Nossa, a outra tá rindo. Quantos biquínis eu levei? 50, não sei quantos. Três? Eu levei mesmo 60 biquínis. Você é adepta do high-low dessa moda de usar? Que do high-low? Não, de mudar, de usar coisas misturadas, as marcas, né? Uma marca cara com uma marca mais barata. Ah, devo usar mesmo. Mas é só pegar a primeira coisa que... É, deve acontecer. Eu aprendi isso com o Ian Scioli. Ah, o Ian. Ele é uma querida. O Ian, o Ian. Não, gente, mas o problema de... Eu levei 62 biquínis e usei três ou quatro. Juro. É que eu tenho mania de cair na água, troco de biquíni. Por que você não faz o bazar da Luciana Gimenez? Já fiz. Ainda temos que fazer outro. Faz outro esse ano que você vai ganhar muito dinheiro. Não, 63 biquínis. Faz o bazar da Luciana, né? 62. Não, já fizemos. Tem que fazer mais. Não, 62 só usei. Juro, mas você gente uns cinco. Então tinha uma mala pra biquíni, uma mala pro resto. Tinha. Tinha. Nunca vi disso. Tinha. Tinha uma mala pro biquíni. Amor, olha, então você tá com parabéns. Eu te amo. Ótimo, então. Eu vou fazer mala também. Tá, mas você viaja com quantas malas? Ah, depende. Tipo, três semanas. Viaja com quantas malas? Ah, eu vou querer carregar umas duas, três malas. Tá vendo? Então é que a minha era... Você levou uma pra biquíni, uma pra shorts, uma pra caminhão. Na realidade, eu levei três malas. Uma era só a produção, tá? Então eu dava pra ir com duas. Dava pra ir com duas. Para, vai. Para. E quando tem que levar a criança, tem que levar mais coisa ainda. Aí o negócio... Nossa. Nossa, gente. Aí não me faz nem o... Calma, mas é ruim isso, né? É ruim, é ruim. Dá uma certa aflição, né? Dá uma aflição, né? Ah, mas a gente não... Aí você paga excesso de bagagem. O problema não é nem esse. É o excesso de carregar. Você chega no hotel, não cabe a mala do quarto. Não, e pra pegar um táxi. Nossa, nem me falam. E pegar um caminhão pra levar tudo. Se você não tivesse... Ah, não, a gente já andou de van. Caminhão baú, fazer um frete. Já andou de van. Até o frete daqui do hotel até o aeroporto, né? Nossa, como não? Já andou de van. É uma... Você fica com vergonha. Fica todo mundo olhando pra sua cara. Você fala, ai... Se você não fosse humorista, o que você seria? O que é que eu seria? Mirella, se você não fosse modelo e influencer, o que você seria? Médica. Eu acho que eu seria, talvez, uma... Não sei, eu gosto da comunicação, sei lá, um jornalista, não sei. Eu gosto de apresentar, eu gosto de me comunicar, gosto de entrevistar as pessoas. Eu acho que eu não sou um bom... Uma boa pessoa pra ser entrevistada. Nossa, que azar o meu, então, hoje. Não, eu não acho que eu sou aquele cara que... Não, brincando. Porque, na verdade, tem gente que adora, né? É, tem gente que... Adora se exibir. Como não? Tu fala pra caramba. Eu falo, isso aí é bom pra falar. Pra caramba, é legal. É ótimo. Mas o cara que trabalha com imitação, uma coisa que eu tô fazendo pouco agora, todo mundo quer ver qual é a tua próxima imitação, o que é que você vai imitar. Então, acho que é por isso, né? E as histórias se repetem. Sim. Eu só tenho meio século, gente. Então, não tem muita história pra contar. Você odeia quando você chega nos lugares, as pessoas falam assim, ah, imita alguém, achar? Não, não odeio, não. Eu faço e gravo vídeo. Ele faz. Ele gosta. Eu faço porque é o seguinte, o público, Luciano, é o nosso patrão. Sim, é verdade. Entendeu? Se você não agradar o teu público, ele não vai te ver. Consequentemente, você não vai ter o prestígio de pessoas que vão no teu programa. Ah, o comercial não vai te vender. A audiência você não vai ter. Então, o teu público, você tem que tratar muito bem. Eu tô fora da TV, fiquei na Record dois anos e pouco, quase três anos, né? Eu saí ano passado. Mas assim, onde eu ando na rua, vou correr na rua perto de casa, ou, o Ceará, o Ceará, tira uma foto aqui mesmo hoje, várias pessoas. Isso é um combustível. É gostoso. Pra eu voltar. E isso, às vezes, também é a única oportunidade que a pessoa tem de te ver. É isso que eu falo. Às vezes, a pessoa fala, não, não vou tirar foto, não. O cara mora longe, na conta do Brasil. Às vezes, você tá na felicidade, que te viu. Ali no aeroporto de Congonhas, você não sabe quando ele vai te encontrar outra vez. Então, pediu uma foto, um carinho. Aí você vai falar, pô, toda hora você tá lá o cara, vai, imita o Silvio. Eu imito. Aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Ah, manda um abraço pro meu pai. Um abraço pro seu pai. E tudo bem, passa rápido e tudo certo. Eles são fofos mesmo. É fácil ser casado com o Morista? Ele para de falar alguma hora? Não. Ele não para. Nem a discussão ele para. Eu parei agora. Só ele que fala. Eu falo, tá, deixa eu falar? Dá pra escutar? Ela que fala muito. Eu fiquei... Ah, macho. Você tá interrompendo. Eu fiquei dois meses sem falar com ela. Você tá interrompendo agora. Não tem nem como. Eu fiquei dois meses sem falar com ela. Falava com quem? Não tem nem como. Ele fala até com a parede. Eu não gosto de interrompê-la. Eu fiquei dois meses sem falar. Eu juro pra você. Para. Ele ficou mesmo? Mentira! Ele nem consegue. Dois meses sem falar? A cara dele. A Mirela... Quando tu tava dormindo, né? A Mirela... É que assim, ela segura o ímpeto aqui. Mas a Mirela é muito brava. Ela tem cara de ser brava. E aí, eu sou um cara que sou um pisciano, mas não sou aquele emotivo, chorão, não. Eu sou um cara que quando pisa no meu calo, a veia nordestina tá aqui, né? Não, esses piscianos aí são assim mesmo. Então eu não sou um bravo. Eu não choro. Eu não choro fácil. Eu sou brava assim. Eu vou aguentando, vou aguentando, vou aguentando, vou aguentando. Daí daqui a pouco uma coisinha assim do nada... Eu que tenho que consolar. Ela é mais chorona. Então eu tenho que colocar aqui. Tanto que... Eu quero saber os dois meses que você ficou sem falar com ela, gente. Não, é brincadeira. É mentira. Ele não aguenta. Não aguenta não. Pois é. Mas a Mirela é uma pessoa que é menos agitada que eu, mas ela também, quando tá lá com a turma ou a galera... E quando acorda? Quem acorda falando? Ele é daquele... Sabe o que acorda? Não, não, não. Ele. Não. Eu acordo bem. Eu falo bom dia, bom dia, tudo bem. Eu não sou um cara que faço piada 24 horas. Eu sou um cara normal. Tá, mas acordou, bom dia. Bom dia. Eu falo bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, bom dia. Onde eu chego? A minha filha, eu ensino a mesma coisa. É normal. A Valentina, onde ela chega? Ela fala bom dia, tudo bem, boa tarde, boa noite. Por favor, por gentileza. É, claro. Ela é assim. Educada. Não, a bom dia eu também dormo, mas tipo, eu tenho meu tempo. Mas quando ele começa a falar logo cedo? Não, não. É porque eu acordo mais cedo, né? Que hora você acorda? Geralmente eu acordo sete horas, sete horas, sete horas, sete e vinte. Eu durmo duas. Meia-noite, duas. E que hora você acorda? Acordo nove, eu já acordei dez. Mas eu acordo nove, quando eu tô cansado. Nove horas, oito e meia, depende, né, do dia. Onze. É porque a gente gosta de... A gente gosta de dividir, tipo, a Mirela vai deixar a Valentina na escola e eu vou buscá-la. Sim. A gente gosta de fazer isso, né? Gostoso. Ser dez anos mais nova do que ele, tem alguma... muda alguma coisa ou não? Não. Nunca senti nada disso, não. Tudo igual. Nunca sentiu nada, quer dizer, que eu tô tão mal assim. Ela nem te viu entrando e saindo, falou, nossa, ela até chegou na festa. É que eu falei, quando o cara é mais jovem, ele tem quatro membros flexíveis e um membro duro. E quando você é mais velho, você tem quatro duros e um flexível. Então é isso, assim, a mulher costuma, né? Mas eu sempre namorei mais velho do que eu. Nunca namorei da minha idade. Ah, você também gosta de homem mais velho, né? Agora não mais. Não mais, é tudo meninão. Agora já... Agora não mais, já tive a época. Tá criando agora, né? Super Nani. Não vou criar também, não. Super Nani. Não vou criar, não, porque eu gosto de homem inteligente. Ah, certo. Mas eu não... Você é sápio, como é que é aquela coisa? Sei lá. Como é que é o negócio do... quem gosta... Sápio sexual. Sápio sexual. Não, na realidade, eu sou... É demissexual que falaram. Eu só consigo ficar com gente que eu tenho algum tipo de conexão. É, Wi-Fi, Bluetooth, o quê? Não, eu acho que um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então precisa ali ter um, né? Vai no plug mesmo, plug, né? Se eu não tiver uma conexão assim, não vai. Não vai. Não vai mesmo? Não tem aquela coisa de química da pele, o beijo? Tem que ter. Mas pra beijar, você tem que ir, né? Tem que querer, porque não é assim. Já foi eu entrevistando aqui? Pode, pode perguntar. Já aconteceu de você conhecer uma pessoa, falando que esse cara é bonito, maravilhoso. Aí você vai beijar o cara, não rola, não acopla, sabe? Um macho na fêmea, ele é comada? Não, porque eu não vou beijar uma pessoa que eu não tenho absolutamente loucura e acho que vai dar sério. Normalmente eu não erro. Não é. Porque eu não consigo. Não consigo. É pele, não é coisa de pele. Aí eu não sei, eu tenho que olhar e falar assim. Se eu olhar e falar, ahá, aí você vai. Aí você já sabe que em algum momento, a não ser que o cara seja muito insuportável, mas é difícil pra mim, não é assim. Então você admira antes, né? Admira antes. Eu também. Eu não consigo. Mas eu acho que tudo começa com admiração, né? Não, você tem que achar alguma coisa da pessoa, né? Bom, enfim. O que você achou em mim, amor? Pelo amor de Deus. Eu queria saber. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. É o peito, peito, peito... Pelado? É pelado, peito? Não, peito, escavato. Tudo bem que só tem esse buraco. Resolveu esse, pelo menos? Já, não. Você sabe que hoje eu acostumei... Com buraco? Não, mas ficou bom. Porque antigamente eu tinha vergonha. Aí eu vi que tem muita gente do esporte, de MMA, né? De futebol. Muita gente tem esse pectus escavato. É tipo o peito pra frente? Não, pra frente é o pectus carinato, que é o peito de pombo. Ah, isso eu já vi. Que é bicuda. Que é bicuda. É, já vi isso. Você vê que tinha tipo um buraco. Não, mas todo homem... Ela gosta desse buraco, ela gosta. Ela gosta desse buraco aqui, meu irmão. Não, não tem buraco. É porque eu era muito magro. Foi um buraco aí, sim. Imagina você ter isso aqui, quando muito magra. Não quero ver seu buraco aqui. Não, já imagina. Vou mostrar aqui meu buraco pra você, Luciana. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem é ciumento aqui? Ele. Ela. Ixi. Por que que ela é ciumento? Ela é ciumento? Ele ou ela? Ela. Do amor. Não, ciumento... Pissiano não é ciumento. Ah, não. Porque ele não é ciumento. Ele não é teimoso. Gente, ela é taurina, gente. Taurina é ciumenta. Ele não é teimoso também. Não é teimoso. Gente, eu vou ganhar aqui com duas mulheres. Eu tô sozinha até se eu vendo alguém aqui pra me ajudar, por favor. Ele é ciumento mesmo? Admita, macho. Não sou ciumento. É. E quando você bota... Ele não é de falar. Tá, mas só... Ai, eu não sou. Eu não sou ciumento. Tipo assim, se eu tô com alguma roupa, ele fala, vai assim, não. Não, o que eu quero... Eu quero a minha mulher bem. Se você tá bem, então vai assim. Mas eu não sou aquele cara de ciúmes. Você fala, pô, quer viajar. Pô, eu não tenho ciúmes mesmo. Eu quero saber se ela pode sair com uma camiseta com os bicos de fora. Se ela tiver peito pra isso, pode. Não, ela tem. A Mirella, ela não faz isso. Engraçada, ela não faz isso. De engraçadez pra você. Ela não faz, ela não faz. Mas tem muita lacração hoje em dia. A pessoa, acho que faz isso, senhoramente, pra se auto-afirmar. Não, porque gosta, tá bonita. Não, é porque você quer, na verdade, que as pessoas digam que você tá bem. Bom, mas sempre que você arruma, você quer que a pessoa diga que você tá bem. Eu acho que tá péssima. Você tem que estar... A mulher se arruma pra ela mesma. Oh, senhor. E pra outra... A mulher não se arruma pro marido. Eu duvido que ela se arruma pro marido. Claro que se arruma. Ô, Luciana. Óbvio. Imagina, a mulher se arruma pra ela. Ela tem que estar bem com ela. Não, mas isso aí é normal. Mas se você se arruma pra... A pessoa vai sair com você, você quer, né? Sim, mas eu sou o tipo do cara sincero. Se ela colocar alguma roupa... Amor, tá bonita? Eu falo, amor, você é linda, maravilhosa. Mas eu não gosto de ser assim... O que você acha que eu coloco? Eu acho que o legal é isso aqui. Mas ela usa o que ela quiser, a roupa que ela quiser. É, não fala pra não ir. Até porque se não fala pra não ir, a pessoa demora mais duas horas e aí você não sai de casa. Não, eu falo, vai, amor, vai. Ele fala, vai, mas ele fala, ai, mas essa saia não tá muito... Eu quero saber do... Eu não sou ciumento. Ah, já falo. Não. Eu não sou ciumento, Brasil. Não é questão de ser ciumento. Ela quer que eu seja ciumento, gente. Ai, meu Deus. Tá, calma, calma. Eu não sou ciumento. Crianças, não briguem agora. Eu sou... Ciumento é taurina. Ela é taurina, é ciumenta, é possessiva. Tá bom, vamos falar dos seus ciúmes. Eu? Da onde? Fala. Valentina, cadê você, minha filha? Tua mãe não é ciumenta? Cadê ela? Ela foi embora. Ela foi até embora. Deixa eu entender uma coisa. Tá bom, ela é ciumenta. Você não é ciumenta e é. Não sou, não sou. Se ele postar uma foto com esses tanquinhos que não tem mini tanquinhos. Quantas vezes você postou, Vida? Não, ele... Vida? Não, eu não preguei aqui o apelido. Não, eu acho... Eu já fui já muito ciumenta. Eu acho que a maturidade também... E, obviamente, que eu tô com uma pessoa também que não é de vícios, de... Enfim, que nunca deixou nada. Minha vícia é você, meu amor. É, não, assim, de... Nunca deixou... Pode dar like na foto das meninas? Pode dar like na... Pelo amor de Deus, eu nunca nem liguei. Eu sabia que, às vezes, ele falava assim... Ai, tá linda, amigas nossas. Olha como ela tá bonita. Tá, mas amiga sua tá fácil. E outra que não for amiga? Não, eu tenho vergonha... Ah, eu nem fico olhando isso, não. E respeito, assim, a ela... Por exemplo, a gente tem amigas lindas, eu tenho vergonha de curtir a foto das amigas. Eu falo curte. E respeito a ela. Justo. A mulher tá lá com o corpasso na praia. Aí eu não sinto bem fazer isso. Eu sou um cara à moda antiga, gente. Eu acho bonitinho isso. Entendeu? Porque eu não vou lá... É, mas você já não liga, tá vendo? Não liga. Mas aí ela... Agora, se fosse uma pessoa que me deixasse sempre insegura com alguma coisa... Sim, aí você fica controlando. Aí pode ser que eu ficaria... Porque eu acho que ciúmes acabam relacionando. É ruim mesmo. É, assim, eu tenho que confiar na Mirella e não quem chega perto dela. Claro. Eu acho que relacionamento é igual tecido. É confiar. Igual tu confia em tecido. Sim, sim. As tramas. Se tu não tá, assim, no teu relacionamento, então não adianta nem estar com a pessoa, entendeu? É verdade. Mas se isso fosse o caso, metade do Brasil tava separada, né? Porque... É, mas aí depende, né? Vai que uma pessoa confia e a outra não. É verdade. É verdade. E quando ele tava lá no pânico, aí a mulherada... Mas eu nunca te perturbei. É bonzinho, ele é bonzinho. Não, não. Porque, na verdade, não é questão de ser bonzinho. Você tem que saber o que você quer. Quando eu tava solteiro, antes dela, aí sim. Aí eu dava festas lá em casa, 300 pessoas. Aí eu curti. As mulheres que eu fiquei, ficaram minhas amigas. Aí quando eu casei, não... Fiquei fora de Facebook, não mantive contato com elas. Mulheres públicas, mulheres lindas também. Mas eu nunca peguei mulher pra desfilar. Porque eu acho que tem muito cara que quer... Ah, vou sair com aquela famosa pra desfilar com ela. Ah, é, tem óbvio. E é uma babaquice desfilar com a mulher. Babaquice isso aí, entendeu? Besteira. Às vezes o cara fala, pô, não vou chegar naquela mulher. Puta, que mulherão, Luciana Gimenez. Tem isso também. Que assusta, né? Ah, que assusta. O cara que se garante, seja ele feinho, bonitinho... Mas é um borracha fraca também. É, é. O cara, balada... Fica... A mulher que te escolhe. É, mas é difícil os caras chegarem. É porque eu acho que antigamente, quando eu ia pra balada em 2010, que eu era solteiro, eu via umas coisas... Eu ficava muito nas baladas e observando. Sentava no camarote e falava, olha que coisa feia. O cara chegando pra menina... A menina com as amigas, curtindo ali, batendo papo, o cara chegava já encaixando a mão... Ai, eu odeio isso. No braço dela, já falando ali, do lado da caixa de som, a menina nem ouvindo, o cara babando na chapinha dela, o cabelo se desfazendo. Nossa, mas o cenário tá péssimo. Não, imagina se desligasse o som, porque o cara grita, né? E aí, você tá sozinha? O cenário tá péssimo. O som tá gritando na ouvida da menina. Eu odeio. Então esses caras são babacas, não sabem chegar em mulher. Não, e quando faz uns comentários, outro dia eu saí, e o cara chegou pra mim e falou assim, por que você posta essas fotos de biquíni? Eu olhei pra cara dele, eu falei, gente, foi a pior coisa que a pessoa podia falar com você logo de cara. Eu perdeu. Nunca, mas nem olhei na cara dele. Babaca. Ele falou, nossa, mas é que você é tão lindo, você não precisa disso. Eu olhei pra cara dele, eu falei, gente, será que ele vai ser da minha frente? Não, que idiota. Você foi educada ou já deu aquele fora? Eu fiz assim, já me brilhei as coisas pra sair, né? Perfeito. Porque eu posso, querido. Porque eu quero, porque você fica vendo que eu não vou falar a palavra agora. Tá vendo que babaquice falar pra mulher? Coisa idiota. A mulher é o que ouve, o homem é o que vê. Como é que fala isso? É por isso que a gente mente e vocês fazem maquiagem. Porque eu quero e eu posso, querido. Brincadeira, menina, brincadeira. Eu falei, ah, eu vou falar, mas eu vou poupar. Eu falei, eu vou poupar, porque que vai adiantar? Eu não acreditei. E o cara é um cara que tá... Ele tinha que te elogiar, né? Tinha que falar nada. Quando você não tem nada bom pra falar, só não fala. Não, te elogiar. É, podia. É, no momento certo. Porque quando o cara chega elogiando de cara é porque não tem nada pra falar. Ele já não tava bem na fita. Aí, então, meu amor, eu dei um perdido nele. Nossa, ele deve ter nem cadê. Esse negócio de chegar pra uma mulher sem a conexão no olhar, sem saber se deu um match ali, é ruim. E pegar a mulher que traz aqui... Nossa, encostar já é ruim. Hoje em dia é da cadeia. Eu odeio. Aí eles colocam a mão aqui assim. Ah, é, eu odeio. Pra tirar foto, né? Nossa. A Mirela já falou, amor, fazer um evento em Paulo Galo do Brasil. É impressionante. Os caras vêm e querem colocar a mão na cintura. E ela é muito esperta. Olha a mão da mão dela. Ela já pega a mão do cara e tira. É horrível, é. Ou se não é aqui, vai um pouquinho mais assim. Ah, é, bota aqui assim. Posso contar uma história que a gente viajou pra Alemanha uma vez, eu e a Mirela, com um casal de amigos. Aí, olha só como eu não tô ciumento. Eu fiquei com meu amigo lá bebendo, ela foi ao banheiro. Nossa, que lembra de cada coisa. Então, quer contar essa história? É melhor você contar. Olha o que ela fez com o cara. O cara pegou em você aonde? Não, eu fui no bar, que era um... Na Alemanha. Na Alemanha. Era uma festa rave, é? Uma puta balada rave que tinha. Aí eu fui no bar pegar um drink. Ah, depois... Nisso eu senti na minha bunda, assim. Na poupa. Opa. Mas eu já não contei tempo, eu já fechei a mão atrás do cara. Falei, tu é louco? You crazy, man. You crazy, man. Aí os amigos... Ai, sorry, 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 sorry. Não, não pode apertar o bumu na pessoa. Gente, que falta de... É falta de respeito. Na Alemanha, primeiro mundo. Nossa, ele era alemão mesmo? Não, eu acho que ele era árabe. É porque a alemão fazer isso, tá alemão... Cara, mas falta de respeito... Parecia, né? Eu não sei. Imagina, eu vou dar de boa, falei, ó, se resolveu, resolveu. Eu não fui lá comprar briga, nem com o meu amigo, deixa, tá tudo bêbado. Ela já deu na cara dele. Eu confio que ela vai fazer isso. E eu tenho que confiar nela. Ah, não, falta de respeito. Falta de respeito. Babaca. Agora, falando um pouco da sua filha linda que tá aqui, ela já tem um perfil super disputado no Instagram, né? Ela tem. Quantos seguidores, gente? Ela tá com 2 milhões e 200. Ela teve mais, mais de 3 milhões. Sabe que na época fez um pente fino no Instagram, por causa da idade, né? E ela postava muitas coisas também. E aí... Aí acabou dando uma diminuída. É, deu uma diminuída. E agora ela tá voltando. Ela mesma está postando... É isso que eu queria falar. E editando os vídeos dela. Para. Ela sabe digitar coisas que eu nem sei. Valentina Muniz Real, o Instagram dela. De 9 anos. De 9 anos. Mas vocês têm uma maneira de, tipo, ficar de olho pra ver se vocês acessam? A gente fica, tem uma conta. A conta, na verdade, a primeira, ela fez pra ela. É que na época eu fiz, porque eu vi que ela tava tendo muito Insta, tipo, de fã clube. Que tavam até vendendo ações. Entendi. Então é melhor vocês fazerem. Aí eu falei assim, não. Daqui a pouco a menina perde o domínio dela. Quando ela tiver maior, ela pode perder. Se existir ainda o Instagram. Aí eu falei, não. Vou fazer o dela. Aí ele, assim, pra que tu tá fazendo? Tá ficando maluca? Ela é uma criança. Aí eu falei assim, não. Porque daqui a pouco ela pode perder o domínio. Sim. E aí? Como é que eu vou pegar? E aí fez? Aí eu fiz. Aí automaticamente, na época, o Instagram acabou dando a verificação, né? Da conta dela. E aí eu fiquei. E aí vocês ficam... Mas... Eu tenho logado também no meu Instagram. Então eu vejo, é. E quando vocês... Tipo, ela faz algumas campanhas, algumas coisas. Às vezes. E a gente pergunta se ela quer fazer. E como é que... Volta e meia, tipo, a gente vai fazer algum trabalho. Ou eu faço, ou ele faz. Ela pergunta, Ai, eu não vou aparecer, não. Ai, eu quero fazer. Eu falo, não. Tá chegando a fase. Antes ela disse, queria e não queria. Agora... Quando pergunta pra ela o que ela... Eu ensinei pra ela muito cedo. Filha, quando alguém te perguntar o que você vai ser quando crescer, responda, feliz. Justo. Vou ensinar isso pro meu filho também. Porque não importa o que você vai escolher pra vida. Você tem que fazer o que você gosta. Sim. E hoje ela fala assim, Ai, eu vou ser apresentadora, modelo, cantora e vou ser empresária. Ela fala bem simples. Empresária. Achei isso muito legal dela. Acho legal. Muita personalidade. Eu acho também que quando ela chega no colégio, ela começou a ver que o povo... As crianças acabam, tipo, reconhecendo ela. E ela é uma criança... Assim, foi um presente pra mim, porque eu fui pai já meio veinho. Mas ela nasceu no dia dos pais. E a coincidência foi em 10 de agosto, né? Às 10 e 10, na sala 10. A Leonina vai adorar fazer muitas coisas. Meu pai era leonino também. O Leonino, ele tem essa necessidade de se mostrar, de aparecer. Ele gosta de elogio. Tudo que ela vai fazer. Pai, tá legal. Mãe, tá legal. E aí a gente tem que falar a verdade. Filha, tá legal, mas você pode melhorar. Porque você é muito melhor que seu pai. E ela sempre pergunta. E se ela ganhar o dinheirinho, o que vocês fazem? Porque isso tá muito em pauta hoje. Quando a criança ganha um trabalho, aí tem uma remuneração. Ela sempre guarda o dinheirinho dela. A gente também, dos trabalhos dela também, a gente sempre guardou. Um lugarzinho pra lá. E aí o dinheiro que ela tem, ela guarda. E ela não quer gastar o dinheiro dela. Eu sempre comprei cofrinho pra ela, né? Bonitinha. Fica aí, ó. Uma graça. Você quer entrar aqui? Então entra, vai. Fica do lado. Ela quer saber se ela é parecida hoje. Gente, ela é muito linda. Ela fez uma maquiagem aí. Você fez essa maquiagem linda? Quem fez? Eu. Fala pra fora. Você maquia também? Sabe. Fala, tira, fala normal, filho. Deixa ela. Ela fala normal, né, filha? Fala aí dos seus vídeos. Quem é que edita os seus vídeos? Fala aí. Fala no microfone. Como é que você sabe editar? Vai ensinar pra tia, não? Como que edita? Fala no microfone. É fácil. Como é que edita? É só você ir pausando. Aí dá pra você usar um aplicativo também. E você usa, tu faz tudo? Ela faz até figurinha da nossa cara. Gente, eu não sei fazer figurinha. Eu também não sei fazer, viu? Eu também não sei. Mandou, depois o papai vê. Grandona, né? Depois o papai vê. Gente. Ela vai ficar em tanto e sai. Gosta, né? Gosta. É muito fofa, gente. A cara da mãe, graças a Deus, né? Eu ia falar, né? O importante é ter saúde também e ser feliz. Pai é quem cria. Exatamente. Pai é quem cria, tá tudo certo. Ô, meu amor, vem aqui. Eu sou apaixonado por ela. Ela é uma graça. É uma menina linda de... No WhatsApp da mamãe. E ela vai ficar passando assim na frente da câmera. Coitada da direção defendendo. Essa figurinha? Nossa, quem é essa? É o papai. Mostra pra câmera. Ela tem que mostrar pra câmera aqui, ó. Ela tem essa figurinha. O papai tá feio aí. Para o celular. Para o celular. Então, como é que mostra pra câmera? Ela pede pra gente fazer careta e a gente não tá sabendo o que que é, né? A pessoa só tem nove anos e tá trolando os pais. Ela trola os pais. E manda no grupo da família. Aliás, você se lembra uma vez que você me falou uma coisa? Você me falou que você não tinha muitos amigos quando você tava no pânico. Você se lembra disso? É verdade, mas eu não me lembro. Eu me lembro onde a gente tava. No corredor. Que eu te falei... Aonde? No corredor da rede de TV. Você me falou. Caraca, eu não lembrava disso. Mas eu me lembro que foi uma coisa interessante. Porque eu me lembro que a gente tava falando e você falou assim, mas eu não tenho muitos amigos agora que eu tô fazendo esse programa. Porque fica difícil. Eu vou te falar uma coisa. Esse papo, a gente falou semana passada com um casal de amigos. E continua. É, porque se você faz... Eu acho que, de repente, fazer piada dos outros, acaba que você tem que ter um desprendimento, não sei. Não é isso. Eu acho que quando eu tava começando a minha carreira, lá em Fortaleza, que eu fazia shows em bares, restaurantes, churrascaria. Aquela menina pobre que pegava ônibus e ia pendurado na porta. Alguns colegas já tinham carro. E eu voltava pra casa duas, três horas da manhã ali, de ônibus, de sei lá. A pé, muitas vezes. E aí eu ralei muito pra chegar e eu queria entrar num grupo de humoristas que já eram conhecidos em Fortaleza. E eu sei que eu não era tão bom ainda. Eu tava melhorando, né? E eu não conseguia essa ajuda. Aí eu tive que caminhar com as minhas pernas. E aí eu falei, poxa, no meio artístico, quando você encontra uma amizade, valorize. Eu tenho muitos colegas, tenho muitos conhecidos, mas amigos, amigos, eu tenho um amigo, falei pra ele semana passada, que é o Marfará, da Ribó, que o José Otávio Marfará, o proprietário da Ribó. Ele é meu amigo há 18 anos. E ele me conheceu, antes da minha era lógica, eu tava no camarote do carnaval com a ex, e ele já com a outra ex, e ali ele queria falar que era meu fã, que gostava de mim, aí ele não foi. E a ex-mulher foi, e ali nasceu uma conexão. E aí um tempo, a gente conversando, como temos histórias parecidas, guardadas nas proporções, do pai, da mãe, do que eu via, e virou uma bela de uma amizade. Eu queria ter mais amigos, eu me cobro muito assim, por que que eu não tenho aquela galera, sei lá, do futebol, aquela galera do pôquer. Eu acho que você não cresceu aqui também. É que nem eu. Mas eu cheguei com 24 anos aqui, eu tô com 50, eu moro a 26 em São Paulo. Dá pra ter. E eu queria ter um grupo assim, sabe, a galera do futebol na terça, a galera do pôquer, nem jogo pôquer, mas aprenderia pra ter uma turma. Só que depois de mais velho, eu tô tendo mais amigos, o Marcelo, o Marcelo do Rio de Janeiro, o Marcelo Wagner, o Tocão, o César, que eu gosto. Não, mas eu digo assim, porque como você fazia muita piada dos outros, e de repente, mesmo que você não estivesse fazendo, as pessoas acabavam ficando com um pouco de medo. Pelo contrário, eu ganhei muitas amizades. Depois que eu saí do Pânico, eu rodei todos os programas. Na Globo, quando eu entrevistava a Regina Cazé, lá no Pânico, ela nunca parava pra falar comigo, nem com o Pânico. Eu saí do Pânico, aí aquele personagem que eu fazia lá, a Regina Halé. Oi, gente, tudo bem? A diretora dela ligou no meu celular e me convidou pra apresentar o programa dela, porque ela... Isso aí tá no Globoplay lá. É... Até uma festa de um ano pra Valencia. E aí ela fez o quê? Olha que... Ela foi gentil com a produção dela. Ela me levou, levou a minha esposa, levou a babá e a minha filha, montou um mega camarim lá no estúdio, um mega quarto no hotel pra minha filha, muito carinhosa, muito carinhosa, e a gravação era no dia que a Valentina estava completando um ano. E aí eu gravei lá, apresentei o programa dela de Regina Halé descendo a cama. Regina Halé, muito bom. E ela disse assim, olha... Gente, hoje por motivo de força maior, eu não vou poder apresentar o programa Esquenta, mas eu trouxe uma pessoa à minha altura. Aí eu desci, alô, Regina, Esquenta! E desci ali e ela fez uma surpresa atrás da outra, com a história da minha vida, a Valentina, então vamos dizer... Então deu certo. Eu fiz muitas amizades, tem gente que não vai gostar de mim, não daria pra fazer o pânico hoje, mas eu não tenho... Não hoje imagina. Não tenho nenhum problema. Como é que faria o pânico hoje, gente? Voltei pra Globo, fiz o show dos famosos com o Faustão. Não tem como. Como faria o pânico hoje, né? Não daria certo. Daria todo mundo preso. Agora, você não acha chato essa coisa de exagero? E uma hipocrisia também? Olha, eu acho que qualquer coisa que fica desequilibrada demais, tipo assim... Mas talvez seja uma fase que a gente tenha que passar, porque tava... De repente, não sei. Mas eu acho, eu acho que às vezes as coisas são tiradas de contexto, às vezes tem gente que realmente tá fazendo maldade e ninguém vê, e às vezes tem gente que não tá fazendo maldade, só fala uma coisa errada... Eu juro pra você. E toma toda a culpa. Então eu acho que as coisas têm que ser assistidas... Equilibradas também. E assistidas caso a caso, porque só porque você não tá falando o negócio não quer dizer que você não tá fazendo. E às vezes uma edição também errada complica muito mais. Mas sabe o que acontece? o pânico surgiu quando o Caceta e Planeta já tava meio que deixando a Globo. E ali você vê que quase não tem mais programa de humor. Tem a Praça é Nossa, que é um fenômeno, tá aí há mais de 30 anos, acho que é isso. Mas você vê quase... É que o Praça é Nossa tem um humor mais familiar, né? Exato. Mas você vê aberta, você não vê programa de humor. Quase não vê. Não, só desgraça. Tentam fazer. E parece que o humor ficou sempre... Eu digo que o humor é o primo pobre do drama, né? As pessoas valorizam. Você não vê um grande comediante ganhar um grande prêmio renomado fazendo comédia? Não, só a gente ganha, né? Lá ganha, mas é errado. O drama sempre ganha. A pessoa começa a fazer uma novela, seis meses de carreira, já ganha um puta prêmio. É verdade. Comediante é difícil ganhar. Mas a comédia está crescendo, muita gente está crescendo. Na minha opinião, isso é politicamente correto, acho que os novos humoristas... Como é que faz piada, né? Não devem bater de frente com quem tem o poder, tipo com a justiça. Porque quem tem o poder consegue prejudicar a tua vida, tirar a tua dignidade, a tua conta, o teu passaporte, o dinheiro do teu banco, acaba com você. O que você tem que ter é subterfúgio para saber driblar, como era na época da ditadura, que os compositores faziam músicas. O Chico Buarque fazia dez músicas. O cara ia lá, o censor, aí falou, olha, isso aqui não pode ir na música, essas seis estão aprovadas, essas quatro não. Tá bom. Ok, aprovou seis, não briga. Dá um jeitinho, aí você coloca o teu trabalho, fica ali uma mensagem subliminar e não dá problema, você consegue viver. Agora, bater de frente... Agora, eles estão perseguindo muito também. Tá, tá um pouco demais. Mas eu acho que tem muita gente também que fica se escondendo na internet hoje em dia. Tipo, a pessoa pode ir lá mandar uma mensagem, fazer uma ofensa para a pessoa e fica escondida. Aí, tu vai entrando no perfil, ai, sua... É, não. A filha de Deus. Sempre tem. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é sempre a pessoa que está te xingando. Quando eu entro, é o mesmo perfil. Tem lá a pessoa falando de Deus e a fotinho que eu falo, gente, parece que é a mesma pessoa sempre que está xingando. Vamos falar. Uma vez, eu não sou de responder nada. Já que é tão seguidora de Deus, já na Bíblia está falando do pecado, que é a língua. É isso. Mas essa não é seguidora, é perseguidora. Nossa. Você sabe que uma vez... Perseguidora é boa. Eu vou contar uma coisa aqui. Conta mesmo, fala. Vou contar aqui. Uma vez, teve um comentário lá, acho que foi no teu Instagram. Sempre. De uma pessoa ofendendo, não sei se é a tua amiga ou se foi a Valentina, que eu respondi... Não, foi a Valentina, porque na época eu não mostrava o roxinho ainda, porque era muito bebezinha, justamente... Bebezinha. Pra já dar... Blindar ela disso. Tipo, porque é bebezinho, ainda tá com aquela carinha de joelhinho e tal. Enrugadinha. Aí eu falei assim, não, não vou mostrar ainda, menina. Depois, um tempo, a gente mostra. Você mostra quando quiser a tua filha? É. Aí uma mulher foi lá e falou assim, nossa, é... Nem lembro. Mostra aí essa cabeça de bacalhau, não sei o que. Aí eu falei, nossa, amor. Será que até vendo uma foto de uma criança, tu não para de pensar em comida? Não, é verdade. Aí ela, por que você tá querendo me chamar de gordinha? Eu falei, não, tô perguntando pra você. Ela chamou minha filha de cabeça de bacalhau. Uma foto harmoniosa, tipo, era do pai, segurando o pé da falinha, ele beijando, tipo, pegando o pezinho dela. Uma coisa tão singela. É, que eu achei linda a foto dos dois, de conexão dos dois, pai e filha. E a outra, ela tá pesando a cabeça de bacalhau. Aí o que acontece? Aí começou a guerra. Aí a minha comadre, tal. Os amigos começaram a comentar defendendo a Mirela e me defendendo. Aí eu falei assim, olha. Calma. Gente, eu fiz o pânico durante muito tempo. Eu sei. Por que que eu não entro em discussão assim? Porque eu tenho até medo do que eu vou falar. Aí eu entrei no Instagram do amigo nosso, falei, deixa eu responder essa mulher. Mas não dizendo que era eu, tá? Como se fosse ele respondendo pra mulher. Gente, eu coloquei um negócio lá, mas na categoria, com classe e com humor. Sem ofender. Diretamente. Sim. Tapa de luva de película. Sim. A mulher sumiu do Instagram, apagou a conta dela, nunca mais. Elas fazem isso. Por quê? Porque eu dei na ferida. Na ferida. Então eu sei fazer isso. Mas por que que eu fiz? Ação e reação. É, não dá pra ser só segue você quem gosta de você. Aí o meu seguidor. É, muito melhor. É, a não ser que eu esteja muito virada no giraia. Gabi Herpes. É, tanto que hoje em dia, a molecada que é mais jovem, tá vendo a Gabi Herpes de 2009 como meme nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Aquela que eu fiz. No Face, né? Que eu não dispõe também. Gabi Herpes, vocês lembram quando vocês chegaram com uma fralda cheia de chocolate no meu casamento e falaram que eram bem cagados? Nossa, eu não lembro disso. Eu fiz isso. Caraca, eu fiz isso e eu não lembro disso. Vocês fizeram. Tem coisa que eu não lembro mais, mas tá tudo aí nas redes sociais. Carioca lembrava. Não lembrava disso. É, chegaram com a fralda toda cheia de chocolate, tipo pasta de chocolate. E você sabe que essa semana, olha só, eu nunca falei isso pra Valentina. Essa semana a Valentina fez uma pegadinha com a babá dela. Já começou? Ela fez com esse creme de avelã, que eu não vou falar mais. Mas eu não falei nada. Eu não sei se ela viu. E ela, ah, vem aqui. Ela fez, colocou... Traz o papel pra mim, por favor. Pegou o creme de avelã e passou na babá, e passou gritando. Mas eu não ensinei isso. Ensinou sim que você fez o meu casamento. Não, mas ela viu talvez alguma coisa de alguém fazendo aí nesse TikTok da vida. Eu nunca ensinei. Eu não ensino essas coisas pra ela. Eu ensino a Valentina a ter personalidade dela, ser feliz, né? O que ela quiser fazer da vida... Mas desde novinha ela fazia isso. Ela brincava. Teve uma vez que eu tava no salão, ele tava com ela na casa do Mafará. E daqui a pouco ele manda uma foto, ela manda uma foto, tipo, de uma maquiagem que ela fez de machucado. Não. Sangrando. Ai, eu fiquei desesperada, né? Você falou, gente... Eu falei, o que que aconteceu? A menina... Deixei ela com você meia hora. E assim, eu quero... Pois era a maquiagem que ela tinha feito. Mas eu quero que ela seja feliz. Até um amigo meu falou assim, cara, perguntei, que nome você vai colocar no teu filho? Ele falou, vou colocar Ariel. Como assim? Quando ele crescer, escolhe se vai ser sabão ou sereia. Então, deixa lá, cada um escolhe, seja feliz. O que a Valentina quiser fazer, eu vou estar do lado dela. Quero saber quando ela trouxe o seu primeiro boy pra casa, o primeiro amor. Já falei, vai abrir lata de cerveja pra mim. Pra mim, né? Porque você vai ser mais cervejeira do que tu. O boy vai ter que fazer tudo. Se for um bom menino, eu vou pensar, prefiro que ele durma no quarto em casa do que sair. Justo. Eu sou, prefiro. Você vai ser daqueles que papai, meu amigo tá chegando, vai tomar banho. Tudo bem? Aí você já faz a... Não, eu trato bem todo mundo. A cara dela. Eu tenho, assim... Ninguém tá falando que você vai tratar mal. Eu acho que eu vou ter mais silva. Eu já trabalho a cabeça dela. Fala assim, filha, ó, o primeiro grande amor masculino de uma filha é o pai. Olha o outro já se colocando. É. E eu vejo o amor que ela tem, vê que ela me trata. Tá, mas e os boy? Quando eu achar mais um pai tão legal. E eu falei assim, enquanto se o namorado estiver aqui... Se não for, ele já induz. Se eu chegar, você beija primeiro seu pai. Aí outra. Eu tô brincando, jamais vou fazer isso. Eu dou essa pilha, mas eu tenho certeza que a menina boa que ela é, ela vai atrair uma pessoa muito. Oremos pra você, né? Com certeza eu vou. A cara da menina. Eu trato bem todo mundo. Desesperado. É, se aumenta. Agora, sabe pior do que um sogro ruim é uma sogra ruim. Mas você tem uma sogra boa? A minha sogra? Maravilhosa. É um anjo. Mas é um anjo. Mas não tá no céu. Tá aqui ainda. É que nem o meu ex, o Marcelo, apaixonado pela minha mãe. Vou até falar, Marcelo, você sempre fala da minha mãe em todos os programas, agora eu já vou, né? Eu sei que você é apaixonado por ela. A dona Alba, minha sogra, é muito gente boa. Ah, mas as sogras são, não? Não, ele pede até pra minha mãe ficar mais aqui, fofá. É, uma vez eu tava descendo a estrada. É que ele é muito parceiro. Ela foi com a gente pra ir pra Santos e aí ela não parava de gritar no carro, de falar, ela gritando, gritando, gritando. Não aguentei mais. Dei seta, parei no acostamento, abri a porta, falei assim, sai do porta-mala, agora vem na frente. E ela foi com a gente curtindo a viagem, feliz. Foi bom, ela ficou quietinha. Ela ficou calma. Olha, eu tenho um quadro aqui que é o Poder Board. Eu vou querer saber uma história. Você falou de cerveja, eu quero saber se pode cerveja com energético. Eu tomo. Ela toma mesmo isso. Eu tomo. Cerveja com energético. Eu adoro. Quer outra coisa que ela faz? Não vou julgar. Ela toma café da manhã, com coca-cola. Ela fala que o café esquenta e a coca-cola... Com refrigerante. Com refrigerante. Ela toma café... Ela pode falar, mas fala da marca que a gente patrocina. Aí se não patrocinar, a gente já falou, né? Ah, já falou. Não, mas eu tomo também. Vou falar de novo. Mas se não tiver coca, eu tomo outro refrigerante. Então vai. Mas a minha mãe sempre fala. O pessoal do Dolly vai ficar com raiva, né? Do Dolly, eu não sei, não tenho Dolly. Eu sou o Dolly, eu sou o amiguinho. Ó. Eu sou o Dolly. A paiva. Tudo bem, patrocina do Dolly, da Fanta. Eu não tenho, eu não tenho. Do crush, porque hoje é crush, mas na época era... Bom, eu quero saber o seguinte, ela toma café da manhã com refrigerante? A Mirella, ela toma café da manhã com refrigerante. Pão, manteiga e refrigerante? Tudo. Misto quente. Ah, misto quente com maionese, ketchup. De manhã? Ela tem o estômago de avestruz, como até pedra isso. Mas aí eu não almoço, geralmente, entendeu? Não. Já vira o meu almoço. Mas tipo, se acorda às sete, você come isso às oito? Eu como isso às oito. E aí não come mais nada? Não, aí eu fico só moro automático o dia inteiro. Eu almocei, almocei bem, uma massa maravilhosa, uma pasta maravilhosa. Ela não quis. Às vezes ela faz, cozinha bem, faz e não quer comer. Na hora, não come. Mas então cerveja com energético pode? Pode. Mas não de manhã, né? Não, de manhã não. Depende, se já começar a festa de manhã e a gente já toma. Óbvio, tem várias coisas aqui. É muito íntimo quem passou esse brilho. Se a festa começar cedo... Olha, eu tenho várias perguntas aqui. Isso aqui também quero saber se pode beijar a esposa de língua com a prótese do Silvio. Ela nunca beijou, sabia? Eu nunca beijei. Agora você tem que chegar todo vestido de Silvio no quarto. Mas acho que nem tem como. Você sabe que eu lembro que... Bom, vou falar uma coisa agora aqui no passado. Lá vem, pode, pode. Uma coisa de quase 25 anos. Lá vem, lá vem. A Mariana Kupfer que trabalhou no Pânico. Sei, ela é minha vizinha. É, e a Mariana na época perguntava pra uma namoradinha minha. Eu tinha... Ela tinha 22 anos e eu tinha... Perguntava, como é que é ele lá na hora do sexo? Ele fica imitando o Silvio pra você? Perguntava pra quem é isso? Pra menina, pra namoradinha. Tô falando de 25 anos atrás. Agora, meu amor, vem cá agora. Abre a porta da esperança agora. Aí. Um, dois, três, pins, cinco, seis, sete. Olha a roletranda agora e as bolas da fortuna. Boa noite, cidereira. É namoro ou amizade? Quer namorar comigo? Eu só acredito. Ele faz isso, pelo amor de Deus. Tópolo, topa. Muita gente pergunta isso pra mim. Aí, legal, aí, legal. Só no Xaveco e na... Deixa pra lá. Nossa, se ele vai fazer isso no meio da transa, sai correndo. Imagina. Mas um monte de gente me pergunta isso. Tá acredita? Amor, vem pra cá. Vamos fazer agora aqui uma aranha com aranha. Colar um velcro. Você pode fazer com a voz da Marília Gabriela. Vamos agora, amor, fazer quem me chamou. Tô aqui agora no quarto. Então já fica a virada de quarto. Pô, não vou fazer isso. O pior é você fazer o João Kleber também. Pega a risada dele? Eu não sei imitar. Pega a risada dele? Como é que eu lembro? Sacanagem. É isso. É isso. O homem é transando fazer isso. Coitada da Mirella. É broxante, gente. Sai correndo. Sai correndo. É melhor. Um dia eu tava com vontade de mulher. Quando vai ficando mais velha vai ficando os hormônios musam, né? Aí eu tava assim... Homem também, tá? É, tá também. Fica meu barro, meu tijolo. Meio medo de me bomber. Aí eu tava ali, falei... E ela já dormindo. Falei, amor, vamos, vai. Eu tô sem cueca. Ela falou, tá, amanhã eu compro pra você. Não, mas é verdade. O homem procura mais. Não é verdade, não. O homem procura mais. Todas as famílias. Nela procura. É isso mesmo? Às vezes tem mulher que reclama, né? Um amigo meu tava lá com a mulher aí ele falou assim pra ela Amor, mas você não me procura. Ele falou, é, mas você não se esconde. Não, mas o homem procura mais. E é normal isso. Por causa dos hormônios. É, mas depende. Depende. Se a mulher tiver tomando alguma coisa... Ah, então. Aí... Então, né? Fica com o médico bom daquele que deixa a pele... Que anima. Aquela pele com viciosidade. Eu que anima. Vem cá, amor. Eu fui descobrir agora que a minha testa tá quase zero. Agora melhorou. Tá zero dela. Agora não tá passando as creminhas, as coisas? Não, é agora que eu vou ter que fazer todo o... A animação. A Maiane, coitada, ele também vai ter que... É, mas se a mulher faz sozinha e o cara não faz, ele tá ferrado. Tá, eu quero saber se pode ou pode ensaio sensual de casal vocês dois peladinho. Ah, eu não faço. A cara dela, a cara dela. Nem se eu fosse sarado, gatão, eu não faria. A cara dela, a cara dela. Não, tu mesmo não faria. Tu já tem vergonha de tirar foto, já sorrindo. É porque eu tenho muita vergonha de... Você é tímido? A minha essência é... Eu também sou interessante. Eu não gosto de me ver, de me assistir. Também não assisto. Eu não gosto de me ver. Eu sempre me cobro. Eu tenho algumas inseguranças. E eu não gosto de pessoas... Nunca tá bom, tem que melhorar. Pessoas, olha só lá. Como eu sou bom, como eu sou engraçado. Olha, você tá sensacional, cara. Olha que cena. Saiu de perto. Essa também não sou eu. Porque eu acho que a gente tem que sempre não se cobrar, mas saber que essa vergonha existe. Você, poxa, Mas não é todo mundo que tem, não. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu tenho isso aqui, não foi legal. E também vibrar quando você acerta. Sim, sim. Pra você. Não falar na plateia que você é bom. Mas eu tipo, até que essa cena tá legal, gostei, vibrei. Pô, isso te passa, segurando. Sim. Se elogie. Mas chegar, olha só, cara. Mas eu também sou bem autocrítico. Eu também. Eu sou. Mas você é tímida também? Eu tenho uma certa timidez, apesar de ninguém acreditar quando eu falei isso. Ah, mas ninguém acredita que a gente é tímida. Aliás, você já posou nua. Como é que foi isso? Ah, já tinha assinado o contrato. Não, mas tipo, como foi pra você? Foi difícil? Não. Porque eu assinei já o contrato. Vocês não têm vergonha? Não, é porque assim, obviamente, é meio, tu fica com uma certa timidez. Só que eu já fui com a cabeça preparada que eu já tinha assinado o contrato pra quê? Pra eu ficar nua. Então, eu acho que o problema não é ficar nua ali, né? Que é eu de menos. O problema é depois as fotos estarem em todos os lugares que todo mundo tá vendo. É, aí o cara usa o insight. É, mas eu era mais nova também. Eu acho que nem parava. Eu saí na G. Na Geriatra. Saí da de que? Não dá pra usar. Assim, você tem que saber, eu tô vendo agora que tem uma galera ganhando dinheiro demais. Com o tal do OnlyFans. É. Caraca. Ela pode entrar no OnlyFans? Não, acho que não é legal. Você não é ciumento. Não, mas eu acho que não é legal. Você não iria fazer. Você não é ciumento. Não é outra... Crianças. Mas você acha legal fazer? Eu não tenho, mas eu acho que cada um... É, cada um, cada um. Eu até acho que se a pessoa tiver coragem de fazer o negócio, tem que fazer. Eu até agora... Meu, porque outro dia eu posto tanta foto de biquíni. Eu nunca fiz foto pelada, pelada. Aí tudo bem. Certo, mas eu posto meu Instagram de graça. Imagina se eu postasse no outro pagando. Não, dessa forma, sim. É. Dessa forma que você já posta. Mas eu não sei se é só assim. É. Tem gente que faz... Não, lá não, acho. Óbvio, tem gente que faz do pé, cozinhando. Você pode botar o que você quiser no conteúdo. É, mas fazer também de... Não, mas não precisa. É que a gente... Teve um que ganhou aí meio milhão de reais em três semanas. Será que é verdade? Não sei. Ah, então, essas coisas também... Essas coisas a gente sabe que nem tudo que a gente lê na mídia é verdade, né? É, exatamente. Se fosse, meu Deus. Bom, então, o ensaio sensual você não faria hoje de novo? Não, o Nu, acho que... Hoje em dia, não. Acho que já passou a era também, né? Se ela quisesse fazer. Se ela quisesse fazer, apoiaria. Mas ela tem que ser inteligente. Para ganhar muito dinheiro. Tá bom. Porque hoje em dia, as pessoas não pagam mais. Acabou essa serviço. É, mas não tem mais. Não tem mais. Antigamente, era Playboy. Era um artista. Não critico não, sabe? Cada um, né? Mas tem muita gente que conta muita vantagem. Esse dinheiro todo. E a internet vira uma coisa e o cara vai lá e sai uma coisa que eu falo. Eu acho bacana você você vir de baixo, trabalhar, crescer, mostrar que você está bem. Mas muita gente mostra para falar, olha só, eu sou bom. Olha aqui. Aí cria uma ilusão nas pessoas que estão seguindo. Você também pode. A gente sabe... Parece tudo fácil, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Poucas pessoas não conseguem. de vários jogadores que estão jogando na Europa. Menos de 1%. Mas nada é fácil. Menos de 1% ganham. E o povo fala que, tipo assim, aparece hoje, fala de milhões e milhões e as pessoas olham e falam assim, gente, é muito fácil. É fácil, é fácil. Até parece, né? A gente sabe que não é tão fácil assim. A gente trabalha há quanto tempo já. Não é assim também. Nada é fácil. Às vezes o cara aparece assim, olha, eu estou na minha mansão. Você não sabe se ele já comprou, se ele pagou, se é alugada. Você vai perder semana que vem. Aí o cara compra um carro de 2 milhões e mora numa casa de 600 mil. São as coisas assim que não dá pra entender. E eu admiro quem é batalhador. Eu falo sempre, quer se inspirar em rico, se inspire no rico de berço que trabalhou, que o pai ensinou os valores, não só financeiros. Sim. Que ele vai continuar aquilo, né? Porque as pessoas mais simples são aquelas ricas de berço. É verdade. O cara que às vezes chega pra comprar um carro que ele tem dinheiro sobrando, ele vai de sandália havaiana, camiseta, um short ali, simples. É isso. E ele é o anônimo, ninguém conhece. Aí o cara às vezes é maltratado. É, nossa, é verdade. Então eu vou comprar três daquele com aquele... Só de raiva, só de raiva. E você me maltratou. Então se inspire em quem tem uma história. Tipo Pretty Woman, né? Cofre cheio não faz barulho. É, não mesmo. Eu falo sempre isso, né? Cofre cheio. É que a gente vê essas coisas. Ela já tá com você há quantos anos aprendeu uma lá. Eu falo essa frase, ela guarda muitas frases. Mas é verdade. Inteligente, minha senhora. Ela é gata inteligente. Que sorte que você teve. Pode ou pode imitar a esposa numa DR? Tá tipo, a gente imitar... Tá falando com ela, vem, quem é? Pode fazer isso? Eu acho que ela não fica chateada, né? Porque a Mirella tem uma... Ela tem uma voz muito bonita, eu acho. Eu já prefiro até sair de perto, porque ele fala pra caramba. Mas eu acho legal que a Mirella tem uma variante na voz. Ela vai de Cid Moreira... Depende da emoção. Depende da raiva que eu tô de você. Depende da emoção. Ela vai de um grave... Ela vai... Ela vai... Ela faz isso. Então, em casa, eu sei como é que é. E é brava. É brava mesmo? Tá, não sou brava. Ó, você é escorpião. Sou. Brava. Eu sou... Eu sou brava. Brava. Sou brava. Eu evito ser bravo. Não gosto de ser bravo. Porque a mulher é mais sensível também. Ela é brava assim, mas eu não posso ficar com raiva. É, não é ruim. A gente agora que ela bate, 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 fala, 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 e eu tenho que me defender. A cara dela, a cara dela, ela tá pouco... É, porque ela fica... Brava. Brava. E a... O que que deixa ela brava? O que que eu faço? Não faço nada pra te deixar brava. Você existe. Caraca. Não, porque... Isso é uma piada, porque meu filho pequeno... Caraca. O Lourenço tava do lado de uma amiguinha, pequenininho, tinha uns 5 anos. Mas é boa essa piada. E ela começou a falar... O Lourenço começou a falar, ela falou assim, Lourenço, você está me preocupando, você está me enchendo o saco. A menina tinha 15, 5 anos. Aí o Lourenço falou, mas o que que eu tô fazendo? Juro, 5 anos de idade. Ela é amiga dele. Ela falou assim, você nasceu. Aí eu nunca mais... Você é maravilhosa. Eu nunca mais esqueci, gente. Essa eu não esqueço mais. A Estelinha. Estelinha, um beijo. Que maravilhosa. Uma graça. Você nasceu. Aí o Lourenço olhou pra mim e fez assim, eu falei, é acostuma, eu falei que é assim mesmo. Mas acontece que a Mirella, quando ela não tem nada pra fazer, vai pegar no pé. Pega no pé da Valentina, pega no meu pé. Aí, ó. Fui só falar sobre o pé agora. Hoje você vai apanhar. É melhor, né? Tá aí o... Pega no pé, não. Eu fico cobrando. O que que ele faz errado? Conta tudo. O cara que não sai de casa. Não, mas é... Por isso. Ela quer que você dê uma saída. Tipo assim, ele não deixa eu falar, entendeu? Aí ele fica... Aí eu falo, escuta. Aí ele fica... Eu tô deixando. Aí ele não deixa. E aí? Não, isso eu tô falando dentro de casa. Isso aqui é uma entrevista. Por isso que daí é onde me rir. Ou é monólogo seu, calma. Ou eu prefiro sair... Isso aqui é uma entrevista. É o programa da Cris Rocha lá. Como chama lá? É, Cristina Rocha. É, é, é família. As casas de família. Coisa, gente. Eu adorava aqueles programas. Eu também. Nossa, eu adorava. Eu tenho dúvida até hoje daquilo é real. Porque é muito bem feito, né, cara? Ah, não tem barraco na tua casa? Deve ter as barracas assim nos lugares. Não, não tem barraco, barraco. Lá no Super Pop, eu tinha os barracos que era, tipo, super orgânico. Eu só escolhi duas pessoas que vão dar barraco que vai dar. Que vai dar barraco. É só pegar dois atores do Wolf e Maia. Não, mas não tinha, não. Você acha que a gente tinha isso? Dinheiro pra pagar cash? Não tinha, não. Mas assim, vou falar uma coisa. Às vezes a pessoa joga o microfone na cabeça do outro. Nossa, aí não dá também. Não dá, não dá. É meio Jerry Springer. Pode ou pode perder o bom humor no trânsito? Não. Não é bom perder o bom humor. É, não é bom, mas eu tô tentando. A não ser... A pior era o carioca. O carioca falou que ele surta. Não, mas não é legal, sabe por quê? No trânsito. E se você andar num carro que não é blindado, você não sabe se o cara tá armado, você não sabe se o cara vai descer e jogar uma péssima na tua cabeça. Então, eu acho que evita. Então, mas não é evita. Tem gente que perde a cabeça, não é que quer. Tem muita gente assim... Mas às vezes tu também perde, macho. Fala mesmo. Tá vendo como é brava? Não fiz nada. Ai, você lembra macho? Minha mãe falava um ditado que é muito bom, que é melhor um covarde vivo do que um herói morto. E o cara vai... A cara dela, a cara dela. É verdade, que às vezes o cara vai lá com um baixinho que você não dá nada, aí o grandão vai lá, pô, eu sou grandão... Ah, mas não é bom se irritar, hein? Aí o baixinho lá tá... É, não é legal. Não é legal, não é legal. Não é legal discutir. Mas uma vez um veio atrás de mim, sabe, buzinando, buzinando, buzinando. E você deu uma fechada, né? Você também buzinou? Eu, não, eu falei, ah, me fiz de maluca. Ah, não é legal discutir. Ela dirige bem? Dirige, porque atrapalha o volante, mas é... Ai, que mentira. Você dirige bem, eu vou deixar parte. Tem mais água aqui, por favor? Então, aqui tinham botado uma pergunta interessante. Pode ou pode imitar o Datena na hora do sexo? Pode? Já pensou? Eu nunca pensei nisso, né? Olha, brincadeira, uma barbaridade. Concorda comigo? Eu tenho que dar imagens. Olha só a marginal ali. Olha só, entendeu? Você tá vendo agora imagens da Mirella. Imagina na hora H, Mirella. Põe na tela, na tela. Não quer uma ex-laborada na tela. Põe na Mirella que ela vai gostar. É brincadeira. Gente, um monte de gente fica perguntando essas coisas. Todo mundo pergunta se você é gozado também na hora do sexo. Ele é? Não. De contar piada? Ou no outro sentido. De piada, não. Então, pergunta chave agora. Como foi a saída do Pânico? Foi difícil? Olha, não foi tão difícil porque eu já sabia o que eu queria. Eu vou contar uma história assim. Eu, na verdade, o Marcelo, seu ex, a Milker e o Neto, a Mônica Pimentel, que foi diretora artística da RedeTV, eu tenho muita, muita gratidão a todos da RedeTV. Sim. E o Pânico também deve ter porque foi a primeira emissora que apostou no Pânico. Sim. Então, que era Pânico na TV. Foi lá. Foi lá. E foi uma fase muito bacana que o Pânico bombou. Todo mundo cresceu junto, né? Sim. A gente cresceu junto. A RedeTV também cresceu. Foi para um novo espaço maravilhoso. Todo mundo cresceu junto. Foi ótimo. E eu aprendi uma coisa, gratidão. Nós começamos lá, tínhamos poucos meses para dar certo. E eu lembro que quando eu assinei o contrato, assinei a primeira vez com o Tutinha, depois... Essa é uma história bem longa, mas é bem... Só o final, o resumo. É bem delicada a história. Teria que... E eu lembro, já contando, quando nós fomos para a Band, Sim. O Marcelo de Carvalho estava ligando no meu telefone, um número que eu não conhecia, e mandava SMS. E foi do nada, assim, que o Pânico saiu da RTV e foi para a Band. E aí eu fiquei na dúvida. Não atendi a ligação para não cair na tentação também. E também fiquei pensando, será que é hora de não abandonar os meus amigos? E eu fui com todo mundo para a Band. Sim. Só que ele fez uma proposta... Eu me lembro disso. Muito legal para mim. Eu me lembro. Eu lembro que ele falou... Eu fui o último a assinar, dia 16 de... Eu me lembro, ele me compara. De fevereiro de 2012, na Jovem Pan. Era quase meia... Ia dar meia-noite. Eu assinei lá com a Jovem Pan, com o Pânico. E aí, no outro dia, eu falei para a Karina Sato, minha empresária, falei, olha, eu preciso ir lá falar com a Milker, com o Marcelo, com o Neto, com a Mônica, para me despedir. Eu fui o último a assinar do Pânico. Aí eu fui na rua, já, falar com eles. E o Marcelo falou, falei, Marcelo, mas eu já assinei o contrato, não vou dar para trás. Não, mas a gente resolve isso. falou, olha, eu estou te dando oportunidade, Ceará. Nunca esqueça das palavras. Vou te dar aqui, você vai ser meu sócio, você vai escolher o dia que você quiser, eu te dou aqui uma, eu te pago isso, você vai escolher o programa que você quer fazer. Imagina que eu estou te dando a Mercedes mais potente. Você vai estar numa highway, numa pista, e vai colocar a velocidade que você quiser. É um programa teu, com tudo teu, do jeito que você quer, com a equipe que você quer. Falei, Marcelo, eu te agradeço, a Milker, eu te agradeço, mas eu não vou dar para trás. Eu assinei um contrato, eu vou honrar, mas eu vim aqui me despedir, porque as portas, pela porta que eu entro é a porta que eu saio. E aí, eu não assinei com ele, porque eu acho que eu... Eu fiquei conhecido pela Jovem Pan, pelo Tutinha, pelo Emílio, e a gente foi para a RedeTV. Então, tem essa gratidão também, pelo grande público, a RedeTV, televisão tem um alcance, até hoje, imenso. mas eu senti que era a hora de mudar, e eu tinha que cumprir aquele contrato. E eu fiquei lá, até 2014, para 2015, foi quando eu pedi para sair. Por quê? Eu pedi para sair, na verdade, faltando alguns meses, porque quando eu olhei para a Valentina, eu não me dava bem com o diretor de lá, acho que muita gente não se dava bem com aquele cara. Pula. E aí, você conhece, e aí eu olhei para a Valentina, a Valentina tinha um mês e poucos dias de vida. Eu olhei para a Valentina e falei, amor, eu já sei o que é que eu quero. Você está do meu lado? Ela falou, estou. Então, tá bom. Peguei o carro, fui lá na Jovem Pan, cheguei para o Tutinha, fitando assim. Falei, Oi, Tutinha, tudo bem? Oi, como você está? Você apareceu aqui? Ele estava em uma reunião. Falei, Tutinha, eu vim te agradecer, muito obrigado. Vim pedir para você me liberar da murta do contrato, que eu estou saindo aqui do Pan. Você é louco, cara. Você vai sair por quê? Você vai para alguma emissora? Peguei, não, é que eu gostaria que você me liberasse, que eu quero sair e vou curtir minha vida, minha filha nasceu agora, mas você está louco? Você sabe o quanto custa um filho? Você sabe, é muito caro, é dinheiro. Peguei, eu quero sair, gostaria que você me liberasse da multa. E aí, desde então, ali a gente conversou, eles não liberaram. Isso era setembro. Só consegui sair da Jovem Pan em janeiro de 2015, contrato vence em março. Aí eles me liberaram, faltando dois meses. Fiquei dois meses desempregado e ver o Multishow. Senão ele teria que pagar a multa, né? Fiquei três anos na Globo 7, adorei trabalhar no Multishow, foi demais para mim, foi uma grande experiência e eu acho que foi uma troca. Por isso que eu falo. Aí outro dia eu encontrei com o Marcelo no Baile da Vogue, ele veio falar comigo, ele ficou triste comigo porque eu não aceitei a proposta dele, mas ele falou que gosta de mim. Falou, gosto de você, sempre acredito em você, mas hoje eu entendo. Ele falou comigo, você lembra? No Baile da Vogue? Ah, ele estava com a Lua ainda. Acho que deve estar a última vez que ele falou. Então, quer dizer, a porta que eu entro, a porta que eu saio, mágoas vão ficar. Mas assim, a mágoa faz mal para quem sente. Eu não tenho mágoa de ninguém. Só tenho a agradecer. Até aquelas pessoas que pegaram no meu pé, como esse diretor, se ele chegar para mim aqui agora, olhar nos meus olhos, eu vou falar assim para ele, cara, obrigado por você ter sido tão insuportável comigo, porque graças a você que eu peguei, é verdade, tive força para seguir em frente. Às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa que te faz o mal te dá o que você precisa para vencer na vida. É, e não adianta também tu estar num lugar e não estar feliz, né? Porque isso aí pode virar uma doença que nenhum dinheiro que tu está ganhando ali vai curar. Eu nunca mais vi o Emílio, até recentemente ele teve um problema de câncer, né? No intestino. Minha mãe, eu fiquei muito preocupado com ele, porque a minha mãe morreu por causa disso, fiquei muito preocupado. E eu tinha uma foto do Emílio da última vez que eu o vi. Foi dia 21 de dezembro de 2014, na casa dele. E eu fiquei com aquilo, falei, poxa, 2014. Bom, enfim, 2014, 2015. Enfim, aí eu peguei e mandei, mandei mensagem para saber se era verdade que ele estava, mandei uma foto abraçada quando ele teve essa foto. E aí falei, poxa, olha, eu quero encontrar contigo um dia e dar um abraço pessoalmente como nessa foto que já vai fazer 10 anos. Porque eu não guardo uma coordenada. Eu sempre falo assim, um dia a gente vai estar tudo velho. É verdade. E vai estar batendo papo, tomando isso, que nem lembra, rindo. A não ser que tenha sido uma pessoa muito malvada que normalmente... Não, mas o rancur faz mal para quem sente. Vocês foram recentemente, infelizmente, furtados em casa. Como foi isso, gente? Entraram na sua casa? Entraram, a gente... Nós estávamos viajando. Isso foi bem noticiado. Foi. Foi horrível, sim. Até hoje. Tanto que eu estou com vários problemas agora de saúde, mas exames de sangue nunca foram assim exatamente pelo pico de estresse que eu tive. Ficou com medo, né? Entraram na tua casa. É, tu se sente invadida, tu se sente tudo. Porque assim, a minha casa, eu sempre fiz festas, mas não é festas. Não, mas não importa tua casa. Eu sempre fiz para os meus amigos, quem sempre convive comigo. Casa, para mim, é um manto sagrado. É onde eu durmo, é onde a nossa família descansa. É o lugar que você volta para energizar. Principalmente dentro de um quarto, né? Tu vê, tipo, só leva quem realmente tu quer. Claro. E eu cheguei em casa, veio a casa daquela forma, eu fiquei muito traumatizada. eu não falava muito, eu nunca fui de falar muito, mas eu fiquei quieta, sabe? Tipo, como se fosse uma depressão, que eu devo estar ainda. Conseguiram reaver as coisas? Não, eu só achei as bolsas, mas enfim, o que tinha dentro do cofre, levaram tudo. É, o problema não é nem só o dinheiro, né? É invasão do celular, É invasão, é o lugar sagrado mesmo. É o... Tudo, tu se sente... Invadida. Invadida e fala assim, meu Deus, qual é o lugar mais seguro? Porque eu tava dentro da minha casa, era dentro da minha casa, entraram dentro da minha casa. Então assim, pra onde que eu vou? Até porque um mês depois, eu vejo uma cena de um senhor levando um tiro do meu lado, meio que quarteirão, tipo assim, próximo ao colégio da minha filha. Nossa, difícil. Aí que me deu mais desespero ainda, porque eu falei assim, meu Deus, pra onde que eu vou? Eu tenho que ir pra fora do Brasil, pra onde que... Mas lá também tá perigoso. O que que eu faço? É, mas tipo, tu fica perdida e desesperada. Rui. Então tipo, ver uma cena, passar por um processo que a gente passou e depois ver uma cena dessa, eu vendo um senhor levar um tiro pra cara tentar levar uma moto que ele nem levou, é ruim, né? A gente se sente invadido, então... É, mas assim, eu consegui ainda, né, dar suporte pra Mirela. Porque a Mirela, ela tem traumas do passado, da infância, com relação a furto, a roubo, em família, coisas pessoais dela, assim. E aí despertou esse gatilho nela, né? E a gente, eu moro nessa casa há 13 anos, é muito segura, a vizinhança é segura, mas... Eu falei pro pessoal da polícia lá do DEIC, inclusive o pessoal ajudou a gente, também tem muita mão da Mirela. A Mirela, na verdade, foi uma pessoa que ficou na internet pesquisando tudo, ela tem um negócio meio de investigadora, e ela conseguiu passar muita coisa pro pessoal do DEIC pra encontrar as bolsas dela. Ela encontrou algumas fãs, amigas, que também foram roubadas, passaram contatos... É que o intuito não era pegar as bolsas, era pegar alguém pra poder passar toda a informação de todo mundo. Essas meninas que tem grupo de produtos da mão, né, bolsa, teve uma que viu a postagem dela chorando, e a menina passou contato de algumas coisas que compram, né, de pessoas que compram essas bolsas usadas, e aí a menina foi passando informação, a Mirela ligou pro DEIC lá, o DEIC foi pesquisando também, fazendo aquele, né, pente fino, e aí acharam 10 bolsas da Mirela. Acharam, que bom. Aí depois, duas semanas, a última. Mas, assim, os outros bens, que a gente, não só valor financeiro, mas afetivo, sentimental, levaram também. Eu acho que os caras que levaram o cofre, acho que eles faziam um crossfit, porque pegaram um cofre pesado, era muito pesado. Aí dá uma tristeza você ver o cara levando aquilo que se lutou a vida inteira, o trabalho desde 16. É independente do que eu falo, é independente do que eu falo. Eu não tô reclamando não, tá, porque o mais importante é a gente estar aqui, porque graças a Deus que foi furto, né, não foi roubo, ninguém tava em casa. Eu falo não é só, é, obviamente. Tava chumbado da parede? Não. Não, não tava chumbado. Mas eles tiram até chumbado, tá, amor? Que eu já descobri. Eles, é, eles tiram. Não é isso agora. Mas assim, o que eu falo, independente do valor, é o teu suor. Óbvio. É o que tu ralou pra ter. Óbvio. Ah, se é muito, se é pouco, não interessa. Cada um tem o que trabalha, o que merece. Ninguém tem o direito de te tirar o que tu trabalhou, principalmente dentro da tua casa. Tipo, entrar, invadir a tua casa, levar, tipo, de mão beijada. Vai ralar, vai trabalhar, né? Não, e fora que no cofre tem outras coisas, não é só... Não, levar os passaportes. Vai ter que tirar tudo. Mas assim, eu falei pra Mirella, a gente não tem que reclamar e ficar mal com isso, libera isso. Eu vejo sempre por outro prisma. A coisa boa é que a gente não tava lá. Entendeu? Gente, eu soube lá dos policiais do DEC que tem bandido que faz muita maldade com a família. Muita maldade. E aí o trauma psicológico é muito maior. Claro, não, mas assim... Se ela tá assim até hoje, eu acho que eu consegui dar suporte pra ela, eu fiquei calmo, né? Eu falei, calma, a gente tá bem, vamos trabalhar, vamos dar a volta por cima. Isso... É porque assim, é involuntário. Na época eu não sentia que eu tava ficando assim. Eu tava... Quando eu fico muito quieta, é que amor... É quando ficar quieta, né? Aliás, ela tem os delônios espirituais, assim, umas coisas assim... Tem problema. Meu, Márcia é sensitiva, ela tem umas coisas assim... Eu fui saber mesmo, eu fui me tocar, que eu estava me excluindo, que eu tava ficando... Estava chateada. tipo, meio que deprimida, por causa da Xalana, que é um grande amigo meu, que trabalha com a Galiceu, aí a Xalana sempre ia pra minha casa, e ele falava, ah, eu vou pra tua casa. Aí eu falei, não, não... Ai, Bi, eu tô cansada, não sei o que. Não, eu tô indo pra aí. Aí foi ele, Tid, Milton, Tiago Fortes, toda a galera. Aí eles... Aí quando eles chegaram lá em casa, eles, bicha, tu tá ficando louca, tu tá ficando depressiva, a gente não vai te deixar assim. Aí que eu fui... Estocar que tava rolando uma coisa. Estocar que tava rolando uma coisa. tipo, que eu tô realmente... Mas o que é bacana é que você agora tá pedindo ajuda, você tá pedindo ajuda, a gente já... Ela já tá fazendo aí alguns tratamentos com psicólogo, vai passar também por outros profissionais, e assim, é bom ajuda quando alguém quer se ajudar. Ela tá querendo, e ela reconheceu que precisa de ajuda. Sim. O mais difícil já passou. Bom, o programa tá bom, agora eu quero fazer uma maldade com alguém. Você topa já no finalzinho do programa? Maldade? Tinha até esquecido, mas agora voltou a ideia. Ah, você é escorpião, é verdade. É, voltou a ideia, eu queria passar um trote pra uma pessoa, você topa? Trote pra quem, gente? Tem aí o... A gente pode passar um trote, gente? Trote pra quem? Eu quero passar pro... Eu quero passar pro cariocas. Vai, vai, vai. Vai, bota. Vai entender. Vai entender. Vai cá. Não atendeu. Não deu certo. Eu também não vou atendo. Não atende. Eu também... Não tentar mais uma. É, não atendeu. Marvio, Marvio, tem que fazer uma voz diferente. Marvio, tem que fazer uma voz assim, diferente, né? Uma voz diferente que ele não vai... Olha, meu Maguila. Olha, primeiro a minha meter a porrada na tua cabeça sendo cancelar esse título aqui. Meter a porrada na tua cabeça. Mas aí ele vai... Primeiro toque. Segundo toque. Alô? Alô, por favor, Marvio. Quem fala? É, Mário. De onde? Do Paineiras. Por favor, queria falar com ele rapidinho. Quem tá falando, por gentileza? É a Paola. Tudo bem, Paola? Eu sou o Mário Stigia. Sou diretor aqui do Paineiras. Eu queria falar com o Marvio. Você trabalha com ele? É a secretária? Ah, você é a esposa dele? Qual o seu nome? Paola. Ô, Paola, é o seguinte, já que eu não tô conseguindo falar com ele. Eu tenho recebido várias reclamações aqui dos sócios do Paineiras sobre o comportamento do seu marido, o Marvio Lúcio. Sim. E eu queria conversar com ele, se possível, pra saber há quanto tempo ele tá fazendo isso. Peraí, rapidinho. Marvio! Marvio! É o Maurício. Fala, Maurício. É, Marvio? Ele. Ô, Marvio, tudo bem? Mário falando aqui. Oi, Mário. Eu sou um dos diretores lá do Paineiras. Aham. E nós temos recebido várias reclamações com relação ao seu comportamento no esporte que você pratica lá com o seu filho e também nos banheiros, vestiários e demais lugares do clube. É. E eu queria falar com você pessoalmente, porque se for possível nós teríamos que acertar o seu distrato, porque você não é o tipo de perfil para o nosso clube. Fala, caralho. Quem é? Maurício? Não, é Mário Siger. E aí, você tem usado esse cigarro eletrônico vape, né, que tem incomodado algumas pessoas. E você diz que fuma no vestiário, no banheiro. Isso é uma coisa muito ruim para os sócios, porque o clube já tem há muitos anos, nós temos pessoas que pagaram caro para ter um título e você deve ter começado agora como sócio e a gente acha que o seu perfil e as suas atitudes se não condizem com o nosso clube. Tá bom, Maurício. Você poderia passar para a gente fazer o distrato do seu contrato? O distrato. Aonde que sala quer que eu vou aí, porra? Você chegou, você procura a Matilde, que é minha secretária, e fala com a Gimenez. Tá bom, falo com a Gimenez e com a Galisteu, pode deixar. E você consegue vir até quarta-feira? Sim. Quarta-feira, você consegue... Tá bom? Tá bom, tchau. E outra coisa, só uma pergunta aqui, o Marvel, né? Você ficou curado da hemorróida ou não? Porque é uma coisa que incomoda também quando você vai fazer natação, que a sunga fica pegando na borda ali e mostra um pouquinho do babuíno. Fica caindo um berço ali pra fora, igual pendeu fora do ar na borracharia. E vai ficar puto contigo. Não, ele faz sacanagem meio pra caramba, já passou vários troques. Beijo, Marvel. Não, eu falei, pô, é difícil. Na hora da borracha ele me ligou. Ele sabe que tá no sube, né? Ele tá lá? Ele tá lá. Então vamos ligar de novo? Não, agora, não. Gente, ela riu mesmo. Ai, gente. Eu sou de... Faz tempo que eu não passo o trote, viu? Matilde com a Gimenez. Matilde, Matilde. Na hora que você falou da Emo Rojas ele não achou engraçado, não. Ele desligou o telefone. Eu não quero nem saber. Vai nada, o carioca é um humorista. Ele vai ficar bravo? Ele já fez cada um comigo que você nem imagina que ele já fez. Ai, gente. É o Maurício Pirelles, né? Ele acha que é o Maurício Pirelles. Nossa. Ai, gente. Faz tempo que eu não passo o trote. Só aqui no... Nossa, faz muito tempo. No bagaceira, chique. É muito bom. Tá mais pra bagaceira. Bom, gente, eu quero... Eu rio mesmo. Nossa, eu tô rindo a cara dele. Não, porque ele merece, tá? Porque ele já passou o trote pra todo mundo. Ele passa pra todo mundo. Ele e o Daniel Zuckerman que tá fazendo muito bem os trotes. Não é? Nossa, eu passo mal de rir. Ai, caramba. Foi, né? Passou, né, gente? Foi, foi. Passou, passou. Bom, então, pra terminar, vocês querem deixar um recado, mandar um beijo pra alguém, pra sua mãe, pra... Ah, eu quero mandar um beijo pra galera que nos segue nas redes sociais. Vai lá no Instagram, arroba ocearata, no Facebook também. Arroba Miss Santos Oficial também. E da Valentina, que a mãe que cura essa conta, já tem muito tempo. Que é o Valentina Muniz Real. E avisar pro pessoal que, em breve, né, a gente tá gravando aqui com o pessoal da BR Mídia, da galera do Festa da Ferma no Instagram. E o pessoal aqui da Farol vem aí o podcast com um personagem muito legal. Muito bom. Que a gente criou aqui. PJ Neto, ele é um empresário, CEO, né, herdeiro da PJ Group. É um cara que vai fazer... Vai ser um podcast bem diferente. Muito bem. Porque é outra pessoa. Você vai em telado. Não, é um personagem. Tem até a carinha dele aqui. É um personagem. É um personagem inspirado nesses caras. Não, cadê aqui, gente? Nesses caras... Não, eu tenho aqui salvo. Nesses caras que tem um cabelinho no gel... Gente! Olha aí. Cabelinho no gel... Entendi. Entendi. Eu sei exatamente. Opa! Sabe, os empresários que tem um cabelinho no gel, aquela bundinha, aquele mullet aqui atrás, né, bronzeado, que vai pra Laranjeira, né, Alvaré... Sei, sei, sei. É da de jato. É da de jato. Então é o PJ Neto, da PJ Group, O Perdeiro, e ele vai receber grandes nomes do empreendedorismo nacional, né, querendo participar dessa suposta entrevista de emprego pra essas pessoas ocuparem, né, talvez a vaga dele, porque ele quer curtir a vida. Muito bem. Ele quer deixar um CEO tomando o lugar dele. Quem não quer, né? É, então vem aí, gente. Festa da Firma podcast. Festa da Firma, muito bom. É, muito legal. Sigam também aí no Instagram, Festa da Firma, tá, muito legal, você que trabalha no meio corporativo, esse podcast é voltado pra galera que trabalha aí no corporativo e muita gente vai se identificar. Muito bem. Então, Mirella, muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Ceará. Muito obrigada. E olha, gente, o papo foi ótimo, mas antes de terminar, o que você acha de dar um, assim, um up nos cuidados com a saúde bucal? Com colgate total 12, carvão ativado, você branqueia os dentes enquanto limpa e protege também e ainda leva a linha completa com enxago antibucal e escova também. Por que escolher entre benefícios, né? Vai de colgate total 12, carvão ativado. E terminamos mais um episódio do Bagaceira Chique. Eu quero dizer pra você que tá aí, que curtiu, pra você ativar o sininho, compartilhar, deixar seu comentário e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Com esses dois maravilhosos que eu estava com saudades finalmente que eles vieram. Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, viu, seus lindos. Obrigada. Obrigado, obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.